É assim que podemos receber-nos na noite dessa seta. Olá, boa noite para você ligando conosco aqui no EsporteBemTV, o canal oficial do motociclismo nacional. Estamos chegando direto de Biguassu, Santa Catarina, onde nesse final de semana acontece a primeira, segunda e terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Supercross. Depois de muitos anos, está de novo o Supercross retornando ao esporte no Brasil, retornando com o Campeonato Brasileiro direto de um lugar que é simplesmente surreal, Geração Adventure Park. Conforme eu disse hoje mais cedo com o Valério Neto, o narrador aqui do evento em loco. E eu disse, olha Valério, já que a gente não pode ir nesse momento para os Estados Unidos, trouxeram para cá os Estados Unidos, trouxeram o ama Supercross aqui para o Brasil. Que estrutura maravilhosa, que lugar sensacional. E a partir de agora você é o nosso convidado para viver esses três dias de intensa adrenalina, disputa e emoção, porque está começando o Campeonato Brasileiro de Supercross, temporada 2024, e com aquela energia contagiante lá de baixo. Para mostrar um pouquinho para vocês, chegando a nossa repórter Vans Faria. Vans, boa noite! Boa noite, galera! Cris do céu, o que é isso? É muita emoção, estou me sentindo no meio de um show. Luzes, né? Corrida à noite. Olha, está lotado. Hoje, amanhã e domingo, tomara que lote mais ainda. Mas olha, eu não imaginava viver isso, viu? A gente está acostumado aí com motocross, o Supercross está sendo um show à parte. E que esse esporte cresça muito. Galera, obrigada por confiar no nosso trabalho. Está sendo surreal estar aqui. E olha, já estou emocionada, está sendo tudo diferente. Estou curtindo essa adrenalina. Sem dúvida nenhuma, espetacular a imagem que você tem nesse exato momento, através da EsporteB TV, o canal oficial do motociclismo nacional. As luzes apagadas para esse show de luzes que acontece aqui na Geração Adventure Park. Um lugar lindo, uma atmosfera maravilhosa, mística do nosso esporte sobre duas rodas. Está aí a nossa festa de abertura nessa sexta-feira, valendo pela primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Supercross temporada 2024. Lembrar que amanhã, segunda etapa, e no domingão, a grande decisão. Tivemos já hoje treino livre, depois tivemos prova classificatória. E a gente segue agora para as provas do primeiro dia desses três dias, que vão ser, sem dúvida nenhuma, marcantes e vão ficar na memória de cada um de vocês. Olha que imagem linda a gente tem nesse momento, da festa de luzes, as arquibancadas lotadas. E você confere agora com a gente a nossa programação dessa sexta-feira, começando a partir de agora com a categoria 65 cilindradas. Depois a gente tem aí a categoria Supercross SX2. Você vê a 65 com o tempo de prova de 10 minutos mais uma volta. SX2, 12 minutos mais uma volta. 50 cilindradas, 10 minutos mais uma volta. SX Júnior, 10 minutos mais uma volta. E encerra com o horário previsto para as 20 horas e 40 minutos. A SX1, você viu imagens aí da pista durante o dia. E agora essa festa linda de luzes que acontece direto aqui de Pico Azul, no Geração Adventure Park, que recebe aí o público de toda Santa Catarina e também do Brasil. E temos vários estrangeiros como pilotos dentro da pista, mas outros que também vieram para curtir essa festa maravilhosa. Depois de muitos anos, está de volta o Supercross no Brasil. Está de volta o Campeonato Brasileiro de Supercross, que marcou grandes épocas, sem dúvida nenhuma, para todos aqueles que conferiram, juntinho com a gente, grandes nomes brilhando nas pistas de Supercross pelo Brasil. Teremos aí vários pilotos estrangeiros. Tivemos grandes corridas nas provas classificatórias, né? Assim como acontece no Campeonato Brasileiro de Motocross em algumas categorias, a gente não tem mais o treino classificatório, e sim uma prova classificatória. Nesse exato momento, nós temos a execução do Hino Nacional Brasileiro para essa festa que promete ser marcante e maravilhosa. Está aí, esse aí é o gate de largada, e bem destacado ali, é Esporte Bem, o canal oficial do motociclismo nacional, está levando para você no Brasil e no mundo todas as emoções do que vai rolar nesses três dias intensos aqui em Biguassu, no Geração Adventure Park. Para você que está ligado com a gente, Fernandinha Fabra está curtindo com a gente, o Janderson Alexandre, junto com a equipe S2 Nordeste, aproveitar e mandar aquele abraço especial para o Talvan, para o Galo Cego, para o João Vítor Xavier, para o Junil Tarso, toda essa galera que está presente com a gente aqui, com as emoções do Campeonato Brasileiro de Supercross. Vamos para o intervalo comercial, na volta a gente traz muito mais para você, porque está prontinho, está na agulha, a categoria 50 cilindradas. Esporte Bem TV, o canal oficial do motociclismo nacional. Tchau. 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 Tudo pronto então, já preparadinho para você, porque vem grandes disputas, a gente começa já com a categoria 50 cilindradas, você vai conferir um pouquinho desse evento, com um dos organizadores responsáveis, por toda essa festa maravilhosa que você confere agora, com a entrevista de Pedro Perotti. Há mais de 10 anos não tinha o Campeonato Brasileiro de Supercross, e um dos caras que estão organizando está aqui comigo, o Pedro. Pedro, primeiro de tudo, eu queria saber como que vai funcionar o evento, conta para a gente que eu estou sabendo que vai ter até freestyle aqui. Pois é, pois é. O evento começa amanhã, na sexta-feira, e vai ser rodada tripla. Então, sexta é uma rodada, sábado é segunda rodada, domingo é a terceira rodada. Se decide é que é o Campeonato. E domingo sai o Campeão Brasileiro de Supercross, né? E aí, vai ser um evento que foi pensado para toda a família. Então, o pessoal vai vir aqui e vai abrir as portões ao meio-dia, a gente tem show, churrasco, food truck, recreadores, brinquedos para as crianças, e a partir das duas da tarde, até acabar o evento, vai ter ponto da pista praticamente. Exatamente. Então, o negócio chega cedo, né Fred? Exato, exatamente. E aí, a única uma hora que a gente tem de manutenção de pista, vai ter o show do freestyle, com o Fred, também ali na frente dos food trucks. Então, quem vier, vai ter atividade 100% do tempo. Nossa, vai estar legal demais, gente. Então, ó, chegue cedo, essa é a dica. E eu queria saber também sobre a premiação, que a gente sabe que tem a premiação aqui do Campeonato e da Blue Crew, né? Exato. Conta para a gente. Para o Campeonato, a gente está trazendo alguma coisa que os clubes sempre pediam e tudo mais, que é premiação. Então, tanto na AX1 quanto na AX2, a gente tem uma moto de prêmio, uma TTR 230, uma moto que hoje vale mais de 20 mil reais ali para o campeão. E para as categorias de acesso, né? A cinquentinha, a meia-cinco e a junior, a gente tem mini-motos da MXF. Ah, que legal. Então, tem cinquentinhas para a junior e para a 65 e uma mini-motos elétrica para a cinquentinha. Poxa, gente, a gente está aqui numa vista incrível da pista, né, Pedro? A pista realmente está muito legal. Eu falei que qualquer lugar que você esteja, a gente consegue ver a pista. Sim. E vocês montaram essa pista faz tempo? Faz. A gente começou a montar no ano passado, porque o Campeonato era para ter sido em novembro, né? Ah, mas daí muita chuva. E aí muita chuva, a gente preferiu adiar. Sim. E aí, aos pouquinhos, vem montando e agora, essa semana, a gente deu os últimos detalhes nela aí. Ah, bacana. Gente, então convido todo mundo, ainda dá tempo de você vir. Corre lá, cumpra o seu convite. A gente te espera aqui. Está aí para você, então, imagens da pista novamente. Uma pista que tem aproximadamente 600 metros. Mas eu estive conversando hoje pela manhã com os pilotos que fizeram os treinos classificatórios, fizeram aí as provas classificatórias dos treinos livres. Gostaram muito dessa pista que foi, ela foi construída pelo Paquito. E aí a gente tem aqui, já nesses dias do evento, o Baiano, que é um excelente construtor de pista, fazendo só os acertos, dando um tapazinho. Eu comecei com o Paquito, mas o Paquito falou, eu fiz toda a pista, o Baiano veio só para passar um batom. E aí, sem dúvida nenhuma, deixou com uma plástica maravilhosa. A gente viu tanto as motos de 450 cilindradas, quanto os pequenos de 50 cilindradas, andarem tranquilamente nessa pista, né, que ficou sem dúvida nenhuma incrível, fantástica, maravilhosa. E você em casa vai poder acompanhar grandes manobras, grandes disputas, sem dúvida nenhuma, porque nós já tivemos alguns pegas e algumas disputas incríveis, desde os treinos livres, depois nas provas classificatórias, que foram muito boas, sem dúvida nenhuma. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Jason Oliveira, Pablo Neto, Juliano Brito, Vinícius Alberto. Pega a palavra, tá com a gente aí, um abraço para o Frederico de Cordeiro, Rio de Janeiro. Rafa Alô, com abraço para a galera da Lizote MX School. Alô, Lizote, um dos grandes nomes do nosso esporte, sem dúvida nenhuma. O Marcelo de Oliveira, tá aí, ligado com a gente. Jefferson Marques, Matheus Antônio, Marlon Marques, Rodrigo Silva, tá aqui, eu mando um abraço para o Anderson Amaral. Estamos na torcida, nós somos de Borborema, boa sorte para todos os pilotos. Aí o pessoal junto com a gente. Ah, olha quem chegou aqui. Estou aqui acompanhando de casa, meu nego, safadão não vai aí nessa etapa não, né? Fiquei com medo e não fui, o Eliton Garcia, o Goianinho. Você me paga, viu, Goianinho? Você me paga. O homem agora virou produtor rural e nos abandonou. Brincadeira, nessa etapa ele não vai estar junto conosco, mas com certeza próximo final de semana estaremos direto de Canelinha com a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. E aí o Goianinho já vai estar junto com a gente. Ferfo tá aqui do Cross Motocross TV, Reginaldo Silva. A galera que já tá juntinho com a gente acompanhando. Nesse momento já escutamos o ronco dos motores, porque as motos já vão para a pista. Nesse exato momento já se preparando, todo mundo prontinho junto com a gente. Enquanto as motos vão para a pista, o Natan chega voando, porque ele traz para a gente uma super promoção de capacete Troy Lee. Não é isso, Natan? Não, obrigado. Nunca foi a dor. Fala aí, Cris. Passando aqui para dar aquele recado bom para a galera que está nos acompanhando aí de casa. Capacete Troy Lee por apenas R$ 2.054,71 no Pix. Então clica no link na descrição e garanta já o seu. Já prontinhos, então, para a primeira prova de hoje. Pode preparar seu coração porque vem categoria 50 cilindradas para essa sexta-feira que promete. Teremos as 65 cilindradas para essa sexta-feira que promete. Com um tempo de prova de 10 minutos mais uma volta. Já tudo prontinho para você. Você vê os pilotos nesse exato momento fazendo volta de reconhecimento para a categoria que vem para a sequência. Vem abrindo, sem dúvida nenhuma, o nosso primeiro dia. Essa festa surreal, espetacular, que acontece aqui no Geração Advento de Parque. Parabéns ao Sandro da Geração, da equipe Geração. Ao Pedro Perotti, ao André, na realização de um grande evento como esse acontecendo aqui em Biguaçu. Nesse centro de treinamento que é lindo, maravilhoso, que é o Geração Advento de Parque. Você vê, nesse momento, os nossos pilotos vão passando em frente à arquibancada. A gente ainda tem camarote. E muito mais para você. A nossa largada que faz a primeira curva para a esquerda, a curva bem fechada. Você está vendo aí o Zion Berchow, junto com o seu pai, o Marcolfi, já se preparando ao lado dele. O João Vitor, que venceu o ano passado o Campeonato Brasileiro pela categoria 50 cilindradas. Já está preparadinho aí também. Os meninos que já vão alinhando e já se preparando para essa categoria que é simplesmente a base, o início de tudo. A transformação de grandes pilotos, de pequenos pilotos, na verdade, na idade, para se transformarem em gigantes, que vão para, daqui um pouquinho, para uma prova de 10 minutos e uma volta para mostrar, para provar quem é que é. Ali, Pipo Castro. Grande piloto, experiente. Ele que é um professor aí do João Vitor. Você vê junto com ele, Lorenzo Ricken, vai se posicionando aqui com a moto de numeral 16. A gente tem ali Arthur Lorenzo também com a moto de numeral 515. Os meninos já vão se posicionando e preparando porque nós teremos a primeira prova oficial desses três dias maravilhosos que prometem, sem dúvida nenhuma, muita adrenalina para você que está em casa. Piloto já preparados aí para a primeira prova oficial. Lembrar que, segundo o cronograma, na sequência nós teremos a SX-2, depois as 50 cilindradas, SX-Júnior e logo após a SX-Pro, finalizando aí com o pódio das categorias. Tempo de prova menor, né? A gente tem 10 minutos para 65,50 e para a SX-Júnior e 12 minutos mais uma volta para a SX-2 e para a SX-Pro. Momento agora que antecede o procedimento de largada. Olha que legal lá no fundo. A gente viu a Pietrinha brincando ali porque ela já está preparadinha. Daqui um pouquinho ela vem para a categoria 50 cilindradas. Lá no cantinho, todo de branco, a Pietrinha. Já preparados então para a primeira prova? Você acompanha com a gente com exclusividade pela SportBay TV, o canal oficial do motociclismo nacional. É, não é fácil para ser exclusivo, mas está aí mostrando para o Brasil e para o mundo. Como o Romolini está dizendo, aquele feriado de velocidade está com a gente em São Paulo, presente aí junto com a gente. Tudo pronto para a primeiríssima de hoje. Vai trazer sem dúvida nenhuma grandes emoções para você que está ligado com a gente, acompanhando você que não pode estar presente aqui. Mas está aí no aconchego do seu lar, no conforto da sua sala ou até mesmo trabalhando com a SportBay TV, curtindo todas as emoções. Está aí o Zion Berchow, momento de concentração do piloto da ProTorque KTM, Zion Berchow, atual campeão, inclusive, da categoria 65 cilindradas. Já preparadinhos ali para o momento de largada da categoria 65 cilindradas. Mascote Linhares, abraço para o Mascoteira. Grande abraço, está ligado com a gente? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tudo pronto, vamos para o procedimento de largada, você acompanhando com a gente. Placa de 15 segundos subiu, vai subir a placa. Não, por enquanto não, na verdade, estava só explicando ali para as meninas e eu já me antecipando aqui para esse momento de largada. A ansiedade é grande, a vontade de ouvir o ronco dos motores e de ver a adrenalina dentro da pista é grande. O Wesley Magalhães e o Paquito vêm para passar com a bandeira verde para o procedimento de largada. Você em casa acompanhando com a gente. Já são mais de 4.400 pessoas ao vivo conosco nessa Sexta-feira Santa. Bandeira verde passa nesse exato momento. Você em casa, prepare o seu coração porque vem a primeiríssima de longe. Daqui um pouquinho já vai subir placa de 15 segundos. Aí vem procedimento de largada para você para a categoria 65 cilindradas. Placa de 15 segundos vai ser mostrada nesse exato momento. Prepare o seu coração. Aumenta o giro do motor. Aumenta a emoção. É campeonato brasileiro de Supercross. Direto de Biguassu. Do Geração Adventure Park. A partir de agora vem... Comigo Brasil! Progiro, 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 progiro. Largada incrível. Olha, chote para o João Vitor. Larga de forma espetacular. Moto de numeral 221. Já ficaram dois, né? Artuzinho e Lourenço já ficou pelo meio do caminho. Vai ter que fazer prova de recuperação. Belíssima largada do João Vitor. Lourenço Riquem passando pela segunda posição. Vem super bem o João Vitor largando pela primeira posição com a moto de numeral 221. Aquilo que eu disse, ó. A pista ficou boa para as 450 e também muito boa, segura e tranquila para a categoria 65 cilindradas. Que promete trazer muita emoção a partir de agora você acompanhando com a gente o Campeonato Brasileiro de Supercross. Já passa o João Vitor pela primeira posição. Então ele entra para a sessão de costelas. A gente vê prova de recuperação do Zion. Não largou muito bem. Lourenço Riquem vem pela segunda posição. Já vai perdendo a segunda posição. Lourenço Riquem não. É briga boa pela segunda posição. Lourenço Riquem faz o duplo para assumir a segunda posição. E aí assumiu legal. Passou Lourenço Riquem pela segunda posição. Já começa a chegar para cima do João Vitor nesse comecinho de prova. Jackson Sousa está ligado com a gente, ó. Passa João Vitor pela primeira posição. Lourenço Riquem é o segundo. Henrique Krug é o terceiro. Zion Berchow é o quarto. Gabi Tosdesquim é o quinto. O Arthurzinho Lourenço é o sexto. E o Álvaro Volpe, o argentino, passando pela sétima posição. Exatamente o Arthurzinho Lourenço. Com o Álvaro que ficaram na primeira curva. E vão fazer prova de recuperação. Aí o Lourenço Riquem botou por dentro. Para cima agora tentou chegar na sessão de costelas. Para cima ali do João Vitor que tem a primeira posição. Henrique Krug vem. Botou pressão para cima agora do Lourenço Riquem na briga pela segunda posição. Vai para fora. Quase errou ali. O Henrique Krug caiu bem no limite da pista, mas conseguiu se manter. São dez minutos e uma volta prevista para a categoria. Nesse momento o Thayu pega pela segunda posição. Vai passando o Lourenço Riquem. Vai chegando para cima dele o Henrique Krug. Já vem na briga legal valendo a segunda posição. E a gente já vê o Zion Berchow também chegando, encostando um pouquinho mais. Daqui um pouquinho vai pintar nessa briga que vale a segunda posição. Olha como chegou o Zion. Olha como já está indo visual o Zion Berchow. Esse passe e passe é legal o Henrique Krug. Aí já vem. Em frente à arquibancada. Primeiro o João Vítor, depois vem. Passando o Lourenço Riquem. Aí vem o Henrique Krug e logo atrás o Zion Berchow. Na prova de recuperação. O Zion colou para cima agora do Henrique Krug. Para a sessão de costelas. Vem na disputa pela terceira posição. Dá uma erradinha na entrada da sessão de costelas ao Zion. Já se acertou, já colou, já tira a diferença. Aí vai passando o Lourenço Riquem pela segunda posição. Na frente o João Vítor passa. Vai se distanciando. Lourenço Riquem ao segundo. O Henrique Krug veio. O Lourenço não mandou. O Henrique fez o duplo para assumir a segunda posição. Incrível. Espetacular o Henrique Krug com a moto de numeral 12. Não teve respeito do duplo. Encheu a mão e passou. Assume a segunda posição agora. Henrique Krug. E já começa a partir para um ataque agora. Para cima do João Vítor. Para tentar buscar a primeira posição. E olha o Zion. Encosta para cima do Riquem. Encosta agora. Vai passando em frente a arquibancada. 221. É o João Vítor na primeira posição. Henrique Krug em moto de numeral 12. É o segundo. Vem com ele o Lourenço Riquem em moto de numeral 16. Na terceira posição. Errou o Henrique. Pode encostar para ele. É a segunda posição. Vem por dentro. O Lourenço. O Zion com a moto de numeral 17. É o quarto colocado. Olha o Zion. Botou pressão para cima do Lourenço. Vem por fora. Por dentro. Espeto. O Lourenço Riquem. O Zion não faz o duplo. O Lourenço faz por isso. Ele respira um pouquinho. Aí já tem retardatário à frente deles. Você vê ali passando o Álvaro Volpi. Como retardatário. O Lourenço ainda não conseguiu passar pelo Álvaro. E aí com isso o Zion encostou um pouquinho mais para cima dele. Nessa disputa que vale a terceira posição. Passaram pelo salto de chegada. Que na verdade é um triplo. Porém. Os meninos aí de 60. Ah. E o João Vitor ficou. O líder ficou. Muda tudo nesse exato momento. Henry Krug. Agora o primeiro. Olha o João. A imagem do líder vai ficando. Meu Deus do céu. Era um líder absoluto. Tem problemas com a moto. O João Vitor. E vai ficando. Henry Krug. Agora o primeiro. O Zion. Já vem. Passa. O Zion. Beijou para assumir a segunda posição. E o João Vitor ficou. Meu Deus do céu. Aí o Zion. Henry Krug é o primeiro moto de numeral 12. Zion Berchow vai passando pela segunda posição. Belíssima. A prova de recuperação com a moto de numeral 17. Aí o líder. Henry Krug. E aí vem pela terceira posição. Lorenzo Ricken. Que pena essa para o João Vitor. Com a moto de numeral 221. Era o líder. Ficou pelo meio do caminho. Já passa nesse momento. Henry Krug é o primeiro. Aí tem bandeira amarela agitada. É exatamente o João Vitor que ficou. Vai abandonando a prova do João Vitor. E olha o Zion. Colou. Fica o Henry Krug. Zion Berchow passa para assumir a primeira posição. O Henry Krug vinha na ponta. Errou no salto. Está voltando. Vamos ver o tamanho do prejuízo do Henry Krug. Porque vinha muito bem o Henry Krug. Acabou errando o Zion Berchow. Agora é o primeiro. Lorenzo Ricken é o segundo. O Henry Krug vem pela terceira posição. E aí nós temos o Artus e o Lorenzo pela quarta posição. O Gabi Todeschini é o quinto colocado. Vamos ver aonde voltou. Vamos ver aonde voltou o Henry Krug. Esperar passar pelo salto de chegada. Aí o novo líder está na prova. Protorto e KTM vem com ele. Zion Berchow vem pela primeira posição. Passa pelo salto de chegada. Zion é o primeiro. O Lorenzo Ricken passa pela segunda posição. Vamos ver quem é que vai passar pela terceira posição. Aí o Zion começa a abrir a diferença na primeira posição. Mais de dois segundos a diferença do primeiro para o segundo. Você vê no visual também. Que belíssima prova de recuperação do Zion Berchow. Belíssima prova do garoto com a moto de numeral 17. O filho do Markov numa linda prova de recuperação. Já é o primeiro. E vem para ficar com a vitória. Será faltando um pouquinho mais de três minutos e meio. Mais uma volta para o final. Até na bandeirada tudo pode acontecer. Zion é o primeiro na tela para você. O Henry Krug passa pela terceira posição. Mas há 13 segundos e meio do Zion. E há 11 segundos do Lorenzo Ricken. Prejuizaço para o Henry. Mas vai mantendo a terceira posição. Arturo Lorenzo é o quarto. Álvaro Volpe agora é o quinto. O Gabi Todeskina é o sexto. E abandonando com problemas mecânicos. O João Vítor quando era líder da categoria. E era líder absoluto. Porque ele ia abrindo uma distância na primeira posição. E acabou tendo problemas com a moto. E olha só o Lorenzo Ricken começa a chegar para cima do Zion. Começa a tentar diminuir. Baixou para um segundo e meio. Tirou um segundo nessa volta. O Lorenzo Ricken para cima do Zion Berchow. Encosta. Agora tenta buscar. Tenta chegar nessa briga. Tenta chegar nessa disputa. Agora o Lorenzo Ricken tenta buscar a primeira posição. Aí a gente vê o Artuzinho e o Lorenzo com a moto de numeral 505. Que é o quarto colocado. Acaba de tomar uma volta do líder. O Artuzinho que teve problemas na largada. Exatamente ele e o Álvaro ficaram e vêm para fazer prova de recuperação. O Zion já passa pelo retardatário. Logo atrás dele vem o Lorenzo Ricken pela segunda posição. Daqui um pouquinho já vai pintar a placa de última volta. Daqui um pouquinho. Vem a bandeirada para finalizar a categoria 65 cilindradas. Grande abraço para você ligado com a gente. 100% emoção aqui direto de Miguassu. Está vindo o Zion. Moto de numeral 37. Perdão, 17. Tem a primeira posição. Passa agora pela seção de costelas. Abre de novo a diferença. Passa agora para dois segundos. Zion Berchow vem. Na primeira posição. Concentrado. Consciente. A frente dele o Gabi Todeskine. Que é o sexto colocado. Tem a moto de numeral 50. Passou pela curva da largada. Daqui um pouquinho já vai pintar a última volta para ele. Zion Berchow, filho do Markov. Vem por enquanto pela primeira posição. Lorenzo Ricken é o segundo. Henry Krug. Era o primeiro colocado. Caiu. Voltou pela terceira posição. Artuzinho Lorenzo é o quarto. Álvaro Volpe é o quinto. Gabi Todeskine é o sexto. Lembrar que o João Vítor fez uma largada espetacular. Largou na primeira posição. Fez o roll shot. Vinha liderando a prova. Teve problemas mecânicos. E abandonou a prova. O João Vítor. Grande abraço para você ligado com a gente. Zion Berchow vem. Vai caminhando para o finalzinho. Menos de um minuto a partir de agora para a placa de última volta. Você ligado. Você acompanhando com a gente as emoções da categoria 65 cilindradas. na primeira noite de três que prometem revolucionar o motocross, o supercross brasileiro. Está de volta o campeonato brasileiro de supercross. Está de volta a festa. E aqui na geração Adventure Park. Olha o Zion. Vai abrindo a diferença agora para 2.3. No visual parece ter aberto um pouquinho mais. O Zion Berchow vem. Passa pelo salto de chegada nesse exato momento. Na próxima passagem já vai pintar para ele a placa de última volta. Aquilo que eu disse. De 2.3 para 2.8 abre um pouquinho mais a diferença. Concentrado, consciente. E vem o Zion Berchow com a Protorque e KTM na primeira posição. Passando agora em frente à arquibancada. Aí tem curva para a direita. Ele entra nesse momento para a sessão de costelas. Vai passando agora no cantinho. Esquerdo da sessão de costelas. Esquerda para ele. Direita para você na tela. Aí a curva para a direita. Vem o Zion. Caminhando já para o finalzinho. Caminhando para a vitória. Aí ele não faz o duplo. Será que o Lorenzo vai fazer? Ele não faz. Passa agora pela curva da largada. Aí vai caminhando para o finalzinho. Já vai pintar a última volta para ele nesse exato momento. Passa bonito agora. Vai desenhando o King. Vai passar pelo King daqui um pouquinho. Aí nesse momento. Mergulha para o salto de chegada. Placa de última volta é mostrada para ele. Falta menos de 600 metros para comemorar. Para soltar o sorrisão. Aí vem ele. Zion Bechow vem para conhecer a primeira vitória da noite. A primeira vitória de três noites maravilhosas que serão a partir de hoje. Zion Bechow vem. Está chegando para cima dele o Lorenzo Ricken. Está tentando encurtar a diferença o Lorenzo. No finalzinho de prova. Zion Bechow vem para a sessão de costelas. Passa no cantinho. Passa tranquilo. Mantém bem a suspensão da sua moto. Vai trabalhando legal. Ele vem para os últimos metros agora. Está muito próximo de comemorar. Zion Bechow vem. Pode ser o primeiro vitorioso de hoje. Passa pela curva de largada. Aí a curva para a direita. Ele vem para os últimos metros. Vem para soltar o sorrisão. Zion Bechow vem. Vem que eu estou te vendo, Zion garotinho. Vem que eu estou te vendo. A vitória é dele. Zion Bechow. Passa para ficar com a vitória. A primeiríssima de hoje. Passando o Lorenzo Ricken pela segunda posição. Aí o Zion na imagem. Com a Protorque KTM. A vitória espetacular do filho do Markov. Passando em frente à arquibancada. Aí o Lorenzo Ricken com ele pela segunda posição. O Zion está aí, comemorando bastante. Já começa super bem na temporada. Lorenzo Ricken está aí junto com ele. Passando pela segunda posição. Henrique Krug. A gente vai conferir aqui um pouquinho na tela o resultado. Porque o Zion está indo nesse exato momento para aquela entrevista espetacular e especial. Junto com a Vans. Porque é ele, Vans. É ele, o dono do sorrisão da categoria 65 cilindradas. E é sorrisão aberto, não é isso, Vans? Isso mesmo. Soube administrar muito bem, Cris. Não deixou o nervosismo abalar. O único piloto KTM aqui no Supercross hoje. Zion. Olha, foi demais. Foi emocionante. A gente viu que também o Lorenzo te colocou pressão ali no finalzinho. Conta para a gente como que foi. Corrida muito boa. Consegui fazer uma maior largada. Teve problema no dispositivo. Mas eu consegui recuperar bem. Alguns pilotos erraram pela pista muito técnica e difícil. Eu consegui administrar. Quando eu vi que eu estava na frente, eu tentei me segurar um pouco. Andar mais no flow. Consegui sair com a vitória. Parabéns. Cadê meu braço? Está aí esse é o Zion Berchow, filho do Markov. Parabéns. Atual campeão brasileiro da 65. Ele que vem na temporada mais uma vez com a Protork e KTM. E já brilhando, sem dúvida nenhuma, agora no Supercross. Na primeira vitória da noite. Categoria 65 cilindradas. O Zion Berchow ficando então com a vitória. Lembrar que na sequência a gente tem SX2. Pode preparar aí o coração. Porque vem 12 minutos de muita emoção, sem dúvida nenhuma, para a categoria SX2. Você está vendo imagens da tela? Assim que nós tivermos já a confirmação do resultado oficial, a gente coloca para você acompanhar com a gente. Primeiro o Zion Berchow. Na segunda posição, nós tivemos o Lorenzo Ricken. E até então, nós tínhamos aí o Henry Krug na terceira posição. A gente teve um probleminha com a geração do resultado da cronometragem para a transmissão. Por isso, a gente ainda não tem aqui o resultado oficial. Tá aí então, a gente acompanhando essa magnífica vitória do Zion Berchow. A imagem para você da pista, a gente já preparando aí, porque logo na sequência teremos a SX2. Aí os melhores momentos, olha que largada incrível do João Vitor. Largou muito bem. Você vê que logo atrás dele o Henry Krug e o Lorenzo Ricken já brigavam por posições. O Zion realmente teve um probleminha na largada. Você vê que ele largou pela quarta posição. Esse é o momento em que o Arthur Lorenzo, o Goianinho, escapou. E o choque ali acabou ficando fazendo prova de recuperação. E esse momento em que o Henry Krug era o primeiro colocado, acabou cometendo o errinho. Caiu, voltou ainda pela terceira posição, mas o Zion assumiu a primeira posição. E aí foi só mantendo. A gente viu imagens do João Vitor, que ficou ali também com problemas com a moto. Fazia uma corrida sem dúvida nenhuma. E aí não pode juntar para você. Terceiro colocado acaba de receber a sua premiação. O Henry Krug. E do lado ali, a comemoração do Paizão. Aliás, eu conheci essa família pessoalmente, né? Conversamos hoje. E que legal, cara. Que carinho que eu recebi dessa família espetacular. A família Krug. Segundo colocado está recebendo, nesse exato momento, o Lorenzo Ricken. Na segunda posição. Está aí o Lorenzo. Parabéns. O Gabriel deve estar super feliz, sem dúvida nenhuma. E agora é a hora, o momento da comemoração desse garoto que fez a sua prova. Largada não muito boa. Mostrou porque é um dos grandes nomes das categorias de base. Vem com a Protorque KTM. E aí foi fazendo o seu papel, o seu trabalho. No decorrer da prova, foi chegando, foi imprimindo o ritmo, imprimindo o ritmo forte, colocando pressão. Está aí, então. Lugar mais alto do pódio, para a categoria 65 cilindradas. Zion Bergeu. Está aí o pódio para você. Esse momento mágico. Um momento de comemoração. Um momento espetacular. Sem dúvida nenhuma, está aí o Zion com o dedão em riste, primeiro colocado. Parabéns ao Zion Bergeu. Está aí. Zion primeiro, Lorenzo Ricken na segunda posição e o terceiro colocado, o Henrique Krugui. Pódio legal. E aí um momento espetacular. Um momento da bandeirada e da comemoração de Zion Bergeu. Estou ficando com a primeira vitória dessa noite para a categoria 65 cilindradas. Vamos para o intervalo comercial. Daqui um pouquinho tem muito mais para você aqui no Sport Bay TV. O canal oficial do motociclismo nacional. O canal oficial do motociclismo nacional. O canal oficial do motociclismo nacional. Final Sport Bay. De volta então com você. Você que está ligado com a gente aqui. A JC Pro Race. Mato Dentro. Adventure Park. Um lugar espetacular. No Espírito Santo do meu amigo João Simões. Simplesmente lindo, maravilhoso. Grande abraço para a família Simões. Está lá com a gente. Adalto Carvalho. Eduardo Liscano. José Ricardo Lana. José Ricardo Lanna. O Mineiro. O William Gustavo. Pedro Lopes. Cleisson Araújo. Todo mundo que está ligado com a gente. O Gordinho. Todo mundo. Você está acompanhando nesse exato momento a imagem da pista na volta de reconhecimento da categoria SX2. Lembrar que o evento aqui não é um evento para pilotos convidados. Alguma pessoa perguntou aqui no chat. Não. O evento é aberto a todos aqueles pilotos que quiserem viver essa emoção, esse desafio que acontece aqui no Geração Adventure Park. Aliás, quem não veio, sem dúvida nenhuma, está perdendo, porque aquilo que eu disse para o Valério Neto hoje, um pouco mais cedo. Se a gente não pôde estar presente nos Estados Unidos, no Ama Supercross, eles trouxeram para cá o Ama Supercross, porque foi sem dúvida nenhuma, está sem dúvida nenhuma, espetacular, maravilhoso, tudo isso que a gente está vivendo aqui. Você acompanhando com a gente, o Vicente Drone esteve comigo no final de semana passado na abertura do Campeonato Mineiro de Motocross, lá direto do Parque Hotel Pimonte. Um evento espetacular, espetacular. E obrigado aí, o Vicente Drone. Para você ligado, enquanto a gente aguarda a largada, o Natan chega voando, porque ele vem de Power Core, não é isso, Natan? Galera, passando aqui para trazer coisa boa para vocês. Promoção, escapamento Power Core 4 da TTR 230, por R$ 627,65. Galera, é muito barato. Então, clica no link na descrição e já garante a sua. Cris... Vamos lá, então, agora, para a categoria SX2. Já preparada para você para 12 minutinhos, mais uma volta para essa categoria que promete, sem dúvida nenhuma, trazer muita emoção, hein? Categoria SX2. Eu pude acompanhar um pouquinho da SX2 hoje na prova classificatória. Marcelino Eudorico foi quem venceu, moto de numeral 44. Andou muito forte, mas chamou muita atenção o Eric Thomas. Fez uma prova incrível, sem dúvida nenhuma, o Eric Thomas. Mas chamou muita atenção, né? Ele que tem ali a moto de numeral 848. Andou muito forte, sem dúvida nenhuma, o Eric Thomas. Então, a gente tem aí essa disputa, né? Que foi muito forte. O Marcelino se sentiu em casa. Falou comigo, ó, eu estou andando do jeito que eu gosto, num estilo de pista que eu gosto. Tá aí, você viu a imagem do Marcelino Eudorico. que já está preparado para mais essa bateria agora, para a categoria SX2. Você vê os pilotos já se preparando. Gate cheio para a categoria SX2. E a expectativa de que teremos... A expectativa de que nós teremos aqui uma boa disputa, sem dúvida nenhuma. Lembrar que nós temos grandes nomes que estão juntos aqui para essa disputa que promete... Lembrar que são três noites, né, gente? Essa é só a primeira noite. São três noites que nós teremos durante esse final de semana um pouquinho esticado, né? Porque começa exatamente na sexta-feira. Para quem está ligado com a gente aí, Adolf Leiter, Dodô Machado, meu grande amigo e irmão de João Molevade, Minas Gerais, está ligado. Aqui um abraço para o João Paulo, Capixab MX, está ligado? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Alô, Ricardo Lana, o Ricardinho, está curtindo com a gente? Abraço aqui para o Emerson Carvalho, para a esposa Keila e a filha Agatha, em Pati do Alférez, Rio de Janeiro. Que saudade de Pati do Alférez, hein? A galera, o Bíter Aguiar de Concórdia, Santa Catarina. Alô, Curte Feistenberg, Dona Norminha, Curtinho, todo mundo ligado, acompanhando com a gente no estado de Goiás. Um abraço para a família Zanin, Paulo, o Paulo Zanin, Paulo Zanin Filho, Felipe Zanin, todos ligados no Mato Grosso do Sul, estão ligados com a gente. Alô, doutor Lucas Andrade, alô, Igor Máximo, todo mundo, Juninho Baleia, todo mundo ligado no caminho da emoção Vans Faria. Isso mesmo, eu queria que vocês sentissem um pouco a emoção aí de casa, do que é estar aqui. Quem não veio hoje, ainda há tempo de vir, tá, gente? Conferir de perto. E é o seguinte, tem uma pessoa aí que eu sei que queria estar aqui, que é o Lucas Dunca, e a Pri queria mandar um beijão para eles também, porque eu sei que ele gosta desse estilo de pista, tem um beijo para esse casal lindo. E, ó, já já tem mais. Tá aí a Vans, é sem dúvida nenhuma, hein? O Lucas nunca podia estar aqui para dar aquele verdadeiro show, sem dúvida nenhuma. Alô, Vini, Toledo, Paraná, está ligado com a gente. Grande abraço para você curtindo aí pelo Brasil e pelo mundo todas as emoções desse evento que vai ficar para a história. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Ratinho e para o Gabriel, né? O Inácio Gabriel, piloto lá de Minas Gerais, está ligado com a gente. Nós estamos aguardando aqui, na verdade, nós tivemos um probleminha, uma quedazinha com a energia da iluminação da pista, por isso, os pilotos estão ali aguardando e a gente está só aguardando que seja reestabelecido para a gente poder voltar já com essa bateria espetacular. Está aqui o Oziel de Uruçuí, no Piauí, ligado com o Bubacross, meu grande parceiro, amigo, inclusive, de locução, o Bubacross. Grande abraço, hein? Aqui um abraço para o Danilo Proto. Ô, Danilo, grande abraço, irmão. Abração para você, já ligado com a gente. Grande Juninho. Está aí o Juninho, que foi meu comentarista na semana passada, lá na etapa do Campeonato Mineiro de motocross. Danilo de Itatiba, está ligado aqui, com toda a família curtindo com a gente. Cleitinho do Açaí no Estádio Goiás. Alô, Eudizete, está ligado também. Um grande abraço para você. A galera de Paranatininga, Mato Grosso, Fidelson Danilio, Fidelcino Henrique Ilbinho. Alô, Léo, alô, Gui, o Roia da Importada, está ligado com a gente e está chegando com a gente no Esporte Bem no Campeonato Brasileiro de motocross. A semana que vem, direto de Canelinha, a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de motocross, Campeonato Brasileiro Esporte Bem de motocross. Aqui o Pablo Soares, Equipe Espoleta, no Parazão, ligados com a gente também. Lucas Bento, está curtindo, Adriana Lencar de Remanso. Alô, irmão. Adriano que está hospitalizado em Caruaru. Estimo melhoras aí na sua recuperação. Em breve vai estar juntinho com a gente. Alô, Sorosinho. Lá no Pará, ligadinho com a gente, hein? E aqui também, o Carlos Sagay, que é o pai da Alicia e do Ben Sagay, que não pôde estar presente, está em Paracatu, Minas Gerais, cuidando da lavoura, mas está lá, curtindo junto com a gente. Grande abraço, Sagay. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pelo companheirismo. Estamos juntos, então, para você ligado. Na medida do possível, a gente vai mandando um abraço. Olha o Héctor Assunção, seu malacabado, hein? Está aí, manda um abraço para o Power, né? Se não fosse você, tinha passado batido, viu? Se não fosse você, tinha passado batido. Mas é isso, amigo da onça. Abraço aí para o Héctor, que está curtindo com a gente. Fernando Beckendorf, abraço para o Mato Grosso. Lucas, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Galera do CT Cachoeira, o José Garcia, está em Portugal, Altair, em Santa Catarina. Pitty, do Rio Grande do Sul, está parabenizando a nossa transmissão. Valeu, muito obrigado. Querência, no Mato Grosso, o John Oliver, está ligado aí com a gente também. Obrigado pelo carinho da sua audiência, hein? Está voltando aí já o sistema de iluminação, perfeito, maravilhoso, para a gente poder acompanhar daqui um pouquinho já essa categoria espetacular. Alô, Amanda, de Indaiatuba, São Paulo. Alô, Camila, Bergamin de Itatiba, São Paulo. O Capela do Alto Alegre, na Bahia, está ligado? Jonas, direto do Maranhão. O pessoal de Araguaína, está curtindo com a gente. Marcelo Teixeira, está dizendo que o Juninho Tarso é representante do Rio de Janeiro. É o Rio aqui, representado pelo Juninho. Olha, é o seguinte, a gente tem, olha só, meu Deus do céu, 7.800 pessoas curtindo com a gente, mas só 181 curtidas, aí não, galera. Bora lá, devagarinho a gente vai chegando. 500 curtidas, e aí eu faço 500 curtidas, e eu faço a largada da SX2. Se não bater 500 curtidas, a gente não vai mostrar para você a largada da SX2. 181, bora lá, no likezinho, no joinha, bora bater 500 curtidas, para que a gente possa fazer aqui a largada da categoria, já bateu, é porque o meu não atualizou, 933, eu quero mil, bora lá, bater mil, 934, eu quero mil, aí eu faço a largada da SX, olha só como, foi ali que sim os likes, 973, estou esperando bater mil, ali está segurando, enquanto não bater o mil, nós não vamos soltar a largada, vai lá no joinha, e olha só, 1.200, eu amo vocês, mais de 8 mil pessoas, conosco aqui ao vivo, 1.500 curtidas, agora sim está no ponto, vamos para a categoria SX2, para você ligada, acompanhando no Sport Bay, TV, o canal oficial do motociclismo nacional, trazendo direto de Ibuassu, Santa Catarina, Geração Adventure Park, o primeiro dia de três etapas consecutivas, do campeonato brasileiro de Supercross, aí o momento que antecede a largada, a concentração dos pilotos, a gente vê, você acompanhando, olha aí, Marcelino Eudorico, está aí, do lado dele o Eric Thomas, vem Guilherme Bresolim, campeão latino-americano, atual campeão brasileiro da categoria MX2, aí o Anderson Amaral, todo mundo já ligado e preparado, procedimento de largada a partir de agora, preparem o seu coração, porque vinha emoção, para a categoria 6X2, pessoal, é só para lembrar para vocês, que é a primeira noite, de três que nós teremos, vamos lá, tudo pronto a partir de agora, vamos para o procedimento de largada, serão 12 minutos mais, uma volta de pura emoção para você, que você confere, com exclusividade do Sport Bay TV, aqui é exclusivo, se está na tela é exclusivo Sport Bay, para o procedimento de largada, a bandeira verde foi acionada, motores ligados, a partir de agora, sobe a placa de 15 segundos, aumenta o giro do motor, aumenta a emoção, vem para a largada agora, para a categoria SX2, vai subir placa de 5 segundos, a partir de agora, vem comigo Brasil, para o giro, 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 Anderson Amaral, larga na primeira posição, mas já é ultrapassado, já vem o Eric Thomas, ele e o Anderson, na briga pela primeira posição, Anderson Amaral, larga super bem, irmão de Gustavo Amaral, de Borbonema, São Paulo, ele larga de forma espetacular, ele vem pela primeira posição, Eric Thomas, já vem colado para cima dele, já vem botando pressão, no comecinho de prova, para tentar buscar a primeira posição, olha só, lá da lá dos dois, lá da lá dos dois, teve que segurar o Eric Thomas, vem o Anderson Amaral, na primeira posição, Guilherme Bresolim, é o terceiro, não, já perde a terceira posição, é Marcelinho Leodorico, que aponta pela terceira posição, com a moto antinumeral 44, não, de novo Bresolim, pela terceira posição, moto antinumeral 109, olha só o Anderson, vai segurando a primeira posição, que prova incrível, do Anderson Amaral, que prova sensacional, pela primeira posição, no comecinho de prova, Eric Thomas, 848, ele vai encostando, para cima do Anderson Amaral, para tentar a primeira posição, vamos passar pelo salto de chegada, nesse exato momento, Anderson é o primeiro, Eric Thomas é o segundo, Bresolim é o terceiro, Leodorico é o quarto, Leodorico encostou, para cima do Bresolim, na quinta posição, é o Thomas Metcov, sexta posição, João Vitor Xavier, Pedro Oliveira é o sétimo, Gary Michel, o oitavo, Cauã Vieira o nono, Rodrigo Borges é o décimo, Lucas Nicoladelli é o décimo, Wagner, Santos, o Galo Cego, pela décima segunda posição, e olha aí, o Eric Thomas, tenta botar pressão, nesse exato momento, para cima do Anderson Amaral, botou por dentro, botou por dentro, e passou, e passou, Sérgio Espanhol, Eric Thomas, com a 595, ele vem, brilhando, já na primeira posição, ele que deu o verdadeiro, show de prova, na prova classificatória, passa o Eric, agora pela primeira posição, Anderson Amaral, é o segundo, tem a moto de numeral 83, Bresolim, já vem, agora botando pressão, Marcelinho Leodorico, é quem passou, não, Bresolim, ainda pela terceira posição, Marcelinho Leodorico, é o quarto, mas olha como eles vêm agora, na briga bonita, Marcelinho, por dentro, o Cowboy, tá o, Marcelinho Leodorico, já vem, botou pressão, pra cima do Anderson Amaral, meteu um X, agora, pra outra passagem, o Cowboy, botou pressão, por dentro, por dentro, por dentro, Marcelinho Leodorico, passa, o Cowboy, tá o, passa pra assumir, a segunda posição, Anderson Amaral, terceiro, Bresolim, colou pra cima do Anderson, pra tentar a terceira posição, Marcelinho, começa a se soltar, na prova, nesse exato momento, já passa pela segunda posição, seu companheiro de equipe, o Bresolim, vai ficando com o Anderson Amaral, dá trabalho, o Anderson, por dentro, o Bresolim, pra passar, e nesse momento, assume a terceira posição, que prova, tá fazendo, por enquanto, o Eric Thomas, na primeira posição, belíssima, a prova de Marcelinho Leodorico, o Anderson Amaral, numa prova incrível, vai mantendo a quarta posição, e Thomas Metkovic, vem pela quinta posição, tem a moto de numeral, cinquenta e quatro, o Rodrigo Borges, é o sexto, João Vítor Xavier, o sétimo, Cauã, é o oitavo, Pedro Oliveira, o nono, o Garnichel, é o décimo, Lucas Nicoladelli, é o décimo primeiro, e Wagner Santos, pela décima, segunda posição, aí o Bresolim, vai mantendo a terceira posição, Guilherme Bresolim, moto de numeral, cento e nove, ele tenta chegar, pra cima do seu companheiro, de equipe, mas o Marcelinho Leodorico, vai se distanciando, Leodorico, vai se distanciando, nesse momento, o Eric Thomas, tem uma diferença, de dois, ponto oito, em relação, ao segundo colocado, Marcelinho Leodorico, já vão passar, em frente, arquibancada, nesse exato momento, aí o Bresolim, terceiro colocado, passa, Marcelinho Leodorico, tá aí, moto de numeral, 44, na segunda posição, vão pintar, pro salto chegada, lá no salto chegada, o líder já passou, aí o Marcelinho vem, faz o King, antes do salto chegada, agora eu vou dizer, o torto, que o Marcelinho, deu hoje, no final, na bandeirada, da prova classificatória, eu confesso, que eu achei, que ele não voltava, se a história, se repetir, no final da prova, vocês vão, simplesmente, encantar, eu acho que vocês vão, entortar junto com ele, no sofá da sala, o cowboy, tá on, pra essas, pra esses três dias, essas três noites, na verdade aqui, Marcelinho Leodorico, vem com a Yamaha, Monster Energy, geração, tem a segunda posição, moto de numeral, 44, o Eric Thomas, abre, 2.9, nesse exato momento, em relação a Marcelinho Leodorico, da primeira, pra segunda posição, passou pelo salto, chegar a Marcelinho Leodorico, o Eric Thomas, na primeira posição, tem a moto de numeral, 848, aí o Marcelinho, tá tentando chegar, olha a diferença, entre eles aí, você vê que o Marcelinho, já tá no retrovisor, o Marcelinho, já tá no retrovisor, já começa a vir, no ritmo mais forte, o Marcelinho Leodorico, em retardatário, à frente deles, o Wagner Santos, carinhosamente, conhecido, como galo cego, com a S2, Nordeste, motocross, do meu amigo Talvan, na imagem, pra você, o segundo colocado, Marcelinho Leodorico, moto de numeral, 44, vamos ver essa diferença, se aumentou, se diminuiu, vai passar pelo King, que antecede o salto de chegada, aumenta pouquinho, mas aumenta, vai pra 3 segundos, de 2.9, vai pra 3 segundos, a diferença, do espanhol, Eric Thomas, na primeira posição, pro Marcelinho Leodorico, o Cowboy, na segunda posição, aí o Bresolinho, moto de numeral, 109, tem nesse momento, a terceira posição, vai passando em frente, arquibancada, e olha o Arnaldo, tá dizendo, infeliz em ver o Marcelinho, com início de temporada, boa, sem se afobar, e focado, é o outro Marcelinho, sem dúvida nenhuma, Arnaldo Vitor, tá vindo super bem, tá vindo, olha aí, Bresolinho, tem a terceira posição, moto de numeral, 109, Guilherme Bresolinho, campeão latino-americano, atual campeão brasileiro, da categoria MX2, de motocross, tá de volta, o brasileiro de supercross, tá de volta, o espetáculo, pra você, Eric Thomas, é o primeiro, com a moto de numeral, 848, Marcelinho Leodorico, moto de numeral, 44, é o segundo colocado, Bresolinho, com a moto de numeral, 109, é o terceiro, Anderson Amaral, belíssima, a prova do Anderson, passando pela quarta posição, moto de numeral, 83, nesse momento, o Rodrigo Borges, é o quinto colocado, com a moto de numeral, 415, e olha aí, como ele chega, e bota a pressão, pra cima do Anderson Amaral, na disputa boa, valendo a quarta posição, chegou agora, Rodrigo Borges, Anderson Amaral, 83, é o quarto colocado, o Rodrigo Borges, 415, é o quinto colocado, vão pra disputa agora, próximos do salto de chegada, na disputa pela quarta posição, aí vem o Anderson, aí, passou pelo King, encostou pra cima dele, o Rodrigo Borges, ele vem, botando pressão, botando pressão, inverte agora, o Rodrigo Borges, vai por dentro, dá uma erradinha, mas ele passa, espremeu ali, o Anderson Amaral, errou o Rodrigo Borges, no salto, meio que quicou de lado, veio, botou por dentro, espremeu e passou, quarta posição, para o Rodrigo Borges, com uma motocicleta, de numeral 415, espetacular, sem dúvida nenhuma, tá aí, Rodrigo Borges, passando pela primeira posição, perdão, pela quarta posição, Anderson Amaral, é o quinto colocado, você viu na imagem, o Garmechel, moto de numeral 4, faltando um pouquinho, mais de 4 minutos, na primeira posição, 848, Eric Thomas, aí o Lucas Nicoladeli, o Garmechel, essa é uma briga, pela nona posição, na categoria SX, e tá vindo aí, Marcelinho Leodorico, moto de numeral 44, passou pelo salto, de chegada, e Marcelinho Leodorico, é o novo líder, moto de numeral 44, Calboita 1, passa o Marcelinho Leodorico, para assumir a primeira posição, o Calboi, do estado, de Goiás, com a Yamaha Monster, Energy Geração, Marcelinho Leodorico, agora é o primeiro, motocicleta, de numeral 44, brilha o Calboi, nessa primeira noite, passando por retardatário, deixando para trás ali, o Calboan Vieira, tá vindo o Marcelinho, ele vinha buscando, tinha uma diferença, de 3 segundos, ele foi tirando, e por isso, ele se apresenta, agora pela primeira posição, com a moto de numeral 44, incrível, 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 tá fazendo aí, a volta o Marcelinho Leodorico, espetacular, ele vai passando, pela primeira posição, tá vindo forte, Marcelinho, já vamos caminhando, para o finalzinho, faltando um pouquinho, mais de 2 minutos, e 40, mais uma volta, para o final, Marcelinho Leodorico, é o primeiro colocado, Eric Thomas, é o segundo, Bresolinho, terceiro, Rodrigo Borges, o quarto, Anderson Amaral, é o quinto colocado, aí o Thomas Metkov, é o sexto, Calan Vieira, o sétimo, João Vitor Xavier, o oitavo, Lucas Nicoladélio, o nono, Garmichel, é o décimo, Wagner Santos, o décimo primeiro, e o Pedro Oliveira, passando pela décima, segunda posição, você acompanhando, com exclusividade, pelo canal, Esporte BTV, o canal oficial, do motociclismo nacional, Marcelinho, vem para completar, mais uma volta, deve ter aí, mais duas, ou mais umas três, voltas, para que seja mostrada, para ele, a placa de última volta, vamos acompanhar, olha só, ele passou, e já vai abrindo, quatro, mais de quatro segundos, e meio, em relação, ao Eric Thomas, está fazendo, de novo, o que ele fez, na prova classificatória, está vindo, e amarra, Monster Energy, geração, passa para completar, mais uma volta, faltando um pouquinho, mais de um minuto e meio, e uma volta para o final, Marcelinho Leodorico, o cowboy está um, moto de numeral, 44, está passando aí, o Marcelinho, está se sentindo, super bem com a pista, está vindo aí, o Marcelinho, pela primeira posição, a sua frente ali, o Thomas Metkovic, que é nesse momento, o sexto colocado, moto de numeral, 54, Marcelinho está vindo, daqui a um pouquinho, já vai pintar a placa, de última volta, para ele, ele vai passar, o Kingzinho, agora que antecede, a chegada, ele passa, pode ser que na próxima passagem, pode ser, que na próxima passagem, o Marcelinho, já pode receber, aí a placa, de última volta, Marcelinho Leodorico, está vindo forte, passa agora, pela sessão, de costelas, falta pouco, para ele, entra agora, para a reta, de largada, vai mais uma volta, ainda, vai pintar, mais uma volta, para ele, ainda, Marcelinho Leodorico, ele vai passar, pelo King, agora que antecede, a chegada, olha só, vai passar, com nove segundos, para receber, a placa, de última volta, agora sim, na próxima passagem, Marcelinho Leodorico, vem, para ver, a placa, de última volta, está vindo, Marcelinho, já vai passar, em frente, arquibancada, daqui um pouquinho, de passa, nesse exato momento, pela sessão, de costelas, retardatário, na sua frente, Marcelinho Leodorico, vem, absoluto, nesse momento, na primeira posição, mais de cinco segundos, e meio, de diferença, está vindo, Marcelinho Leodorico, vai pintar a placa, de última volta, retardatário, à sua frente, falta pouco, menos de seis, centos metros, para a vitória, de Marcelinho Leodorico, para começar, a primeira noite, já soltando, o sorrisão, o cowboy, aí o Marcelinho, falta muito pouco, ele vem, para ficar, com a vitória, entra agora, para a sessão, de costelas, Anderson Amaral, o quinto, colocado, da sua frente, vai passar, agora, uma volta, de vantagem, já para cima, do quinto, colocado, Marcelinho, vem, para os últimos metros, vem, para ficar com a vitória, Marcelinho Leodorico, vem, para a sol, deram o sorrisão, ele vem, vem, que eu estou te vendo, Marcelinho Leodorico, vem, que eu estou te vendo, garoto, é dele, Marcelinho, Leodorico, passa, o Cowboy, Taú, que belíssima, vitória, de Marcelinho Leodorico, aí, cumprimentando, Eric Thomas, que passa, pela segunda posição, e o Guilherme, Bresolim, é quem vem, para fechar, pela terceira posição, companheiro, de equipe, aí, de Marcelinho Leodorico, na Yamaha Monster, Energy, geração, está aí, o Cauã, junto com ele, o Bresolim, Bresolim, cumprimentando, Marcelinho Leodorico, que está aí, é, barbarizando, o que ele andou, no treino livre, na prova classificatória, e o que andou agora, meu amigo, é brincadeira, o que rolou, que rodou aí, o Marcelinho Leodorico, ficando com a vitória, e é claro, que vai bater aquele papo, super legal, agora, com a Vans, porque o Cowboy, Taú, e olha, como é legal, de ver o Marcelinho Leodorico, nessa alegria total, porque a gente sabe, o quanto ele, trabalha, para buscar aí, essas vitórias, para alcançar o lugar mais alto do pódio, e viver momentos incríveis, e ao fundo ali, o Anderson Amaral, que prova do Anderson, parado há muito tempo, que prova essa, do Anderson Amaral também, largou na ponta, fez o roll shot, incrível, que fez também, o Anderson Amaral, nessa prova de hoje, parabéns, aí o Marcelinho Leodorico, já está posicionado, você vê ali, a Vans, já prontinha, para falar com ele, e é isso aí, o Cowboy, Taú, Vans, esse cara, se sentiu super bem, com a pista, principalmente no treino, classificatório, na prova, classificatório, falei com ele, ele falou comigo, Cowboy, Taú, e é mais ou menos isso, parabéns, ao Marcelinho Leodorico, que fez aí, a sua parte, já na primeira noite, valendo pelo campeonato, brasileiro, supercross, brasileiro de supercross, direto aqui de Biguassu, não é isso, Vans, o Cowboy, Taú? O cross também, ele está com tudo, e aqui, olha, esse ano, ele está começando com chave de ouro, olha, que prova, muito obrigado, frutos de muito treino, a gente treinou muito, eu, meu treinador zebra, e, sem ele, sem minha família, sem meu time, não poderia estar aqui, era só mandar um abração, para minha namorada, meu sogro, para minha sogra, para todo mundo que me ama, meu irmão, e, todos que eu esqueci, muito obrigado por torcer por mim, e é isso aí, vamos com tudo, é mão na bomba, está só começando o final de semana, e é pau, vamos embora, vamos embora, valeu Marcelinho. Tá aí o Marcelinho, então, você vê os melhores momentos, momento da largada, foi muito boa a largada do Eric, e também do Anderson, você vê os dois, já passando ali, no roll shot, os dois, na primeira posição, brigando pela primeira posição, o Anderson deu uma escapadinha, aí o momento da ultrapassagem, do Eric Thomas, que se acertou muito bem, com a pista também, esse era o momento, da ultrapassagem, Marcelinho Leodorico, para cima do seu companheiro de equipe, o Guilherme Bresolim, passou exatamente, na entrada da sessão de costelas, e aí, o, o, o Bresolim, passando pelo Anderson Amaral, e assumindo, a terceira posição, Marcelinho Leodorico, veio muito forte, esse momento, a ultrapassagem, que o Anderson acabou sofrendo ali, pelo Rodrigo Borges, e o momento em que o Marcelinho Leodorico, momento de comemoração, extravasou legal ali, o Marcelinho, nesse, nessa primeira prova, da categoria, SX2, é, aquilo que eu disse, o Anderson Amaral, também surpreendeu, viu gente, porque muito tempo parado, e veio, uma prova incrível, você está vendo aí, a formação do pódio, o Bresolim ali, pela terceira posição, campeão latino-americano, e atual campeão, brasileiro de motocross, pela categoria, MX2, do lado esquerdo, da tela, para você, o Eric Thomas, que, acabou tendo aí, a segunda posição, e o Marcelinho Leodorico, que vai pintar, pelo lugar mais alto do pódio, com a Yamaha Monster Energy, geração, ficando aí, com a primeira posição, o pódio, da categoria, SX2, pois, sem dúvida nenhuma, uma prova incrível, lembrar que a gente tem, logo na sequência, a 50 cilindradas, depois a gente tem, a SX Junior, e a gente tem, a Pro, tá aí então, terceiro colocado, para a categoria SX2, com a Yamaha Monster Energy, geração, Guilherme, Guilherme, Bresolim, ficando na terceira posição, pela segunda posição, com a 595, tá aí o Eric Thomas, e no lugar mais, alto do pódio, o Cowboy, tá um, Marcelinho, Leodorico, e a Yamaha Monster Energy, geração, no lugar mais, alto do pódio, na premiação, da categoria, SX2, parabéns, aos três pilotos, aí no pódio, comemoração, tá total, e o sorrisão, do Cowboy, Marcelinho, Leodorico, a gente vai, para o intervalo comercial, na volta, tem muito mais, para você, categoria 50 cilindradas, aqui no Esporte BTV, o canal oficial, do motociclismo nacional, do motociclismo nacional, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos precisar de um bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Estou aqui com o Marcelinho, cowboy do motocross e vamos lá para o desafio. Perguntas rápidas, hein, Marcelinho? Vai responder só com uma palavra. Estou pronto. A pressão, hein? Bom, pista favorita? Nossa, Telagos. Corrida favorita? Telagos Telagos Comida favorita? Churrasco Uma palavra que descreve sua moto? Perfeita Falei com a Bresolinha Um apelido pra sua moto? Não sei não Não sei É difícil, né? Monstra Monstra Um rival a bater esse ano? Bresola Bresola E tem alguma música que você gosta de ouvir assim, de lei, antes da corrida? Não, não, assim, de cabeça não Sertanejo? Não, na verdade eu escuto mais alguma coisa mais animada, né? Sertanejo às vezes é um pouco sofrência Entendi Bom, é isso Marcelinho, mandou bem, foi rápido, hein? Obrigado Valeu, viu? É nóis Vai lá, boa fala pra vocês Obrigado Bom, aproveitando então Tá aí o desafio pra você que tá no chat Mais de 7.700 pessoas Fala aí no chat Aqui no canal Sport Bay TV Fala pra mim Qual seria o apelido pra moto Do Marcelinho Lildurico, hein? Fala aí Quem sabe a gente depois Troque ideia com ele E apelida a moto Vamos lá pra categoria 50 cilindradas A partir de agora 10 minutinhos Mais uma volta pra categoria de base Alô Ferraza Tá ligado com a gente Muito obrigado Tá na torcida da Aninha Também do Paulo Alberto Pra você ligado com a gente Um grande abraço Obrigado pelo carinho da sua audiência Bandeira verde já foi mostrada Motores ligados Sobe agora a placa de 15 segundos Aumenta o giro do motor Aumenta a emoção Para a categoria 50 cilindradas Para o procedimento de largada Prepare o seu coração A partir de agora Vem comigo Brasil Pro giro, pro giro, pro giro, pro giro Pro giro, pro giro, pro giro Categoria 50 cilindradas Pietro Pepe Fraga Larga pela primeira posição O Pepezinho O Mimeirinho Larga pela primeira posição O Pepe Pepe Fraga Moto de numeral 152 Larga super bem Largou muito bem aí O Pepezinho Larga super bem Já no comecinho de prova Pra categoria 50 cilindradas E na sequência Na sequência Teremos SX Júnior Você acompanhando com a gente Vamos ver quem é que passa pela primeira posição Álvaro Quarto Valentina Carabaga é a quinta posição E o Pepe passa Acaba de assumir a segunda posição Passa pelo Enzinho Passa pelo Enzinho O Ben Saga e Alícia Saga e Alícia Saga e Enzo Fialho Tá vindo o Ben Saga e botou por dentro Agora pra cima do Enzinho Não passa Esperto o Enzinho Esperto o Enzinho Pra manter a terceira posição Moto de numeral 8 Valentina Bargui na quinta posição Aninha Eloísa na sexta posição Benício Nogueira é o sétimo Heitor Franzoli é o oitavo O João mudou tudo agora Mudou tudo agora Nas primeiras posições Mas permanece Aí você vê O Pepe já encostou Pra cima do Álvaro Volpe Ele tenta nesse momento A briga pela primeira posição Curva agora pra direita Vai segurando o Álvaro Volpe A primeira posição Com a moto de numeral 15 Olha como tá encostando Pra cima dele o Pepe Menos de meio segundo A diferença entre eles Menos de meio segundo A diferença Olha só que legal Estão dizendo aqui O Erivan Nunes A moto do Marcelinho Tem que ter o apelido De puro sangue Aí Já tem gente A Priscila e o Joe Dizendo que é a bandida Tá vindo aí os nomes Já pra moto de Marcelinho E olha o Pepe Olha o Pepe Olha o Pepe Vem por fora Vem por fora Pepe Pepe No salto de chegada Pepe Fraga passa Pra reassumir E a primeira posição Pela primeira posição Álvaro Volpe Numeral 15 Numeral 15 É o segundo colocado Ben Sagay Com a moto de número 4 Vem pela terceira posição Olha na quarta posição A Valentina Bargui E a quinta posição Aninha Eloise As duas meninas aí No top 5 Da categoria 50 cilindradas Faltando um pouquinho Mais de 5 minutos Mais uma volta pro final Pra categoria 50 cilindradas Abraço pro Mark Mark Max De São José do Rio Preto Tá ligado com a gente Lembrar que na sequência A gente tem A SX Júnior E logo depois Com o horário previsto Pras 20 horas e 40 minutos A última bateria Categoria SX Pro Olha o que vai abrindo já O Pepezinho Fraga Na primeira posição De diferença Agora o Ben Sagay Começa a chegar Ao fundo Pra cima do Álvaro Ainda com uma diferençazinha Um pouco maior Você vê que a frente Do Ben Sagay Tem um retardatário Achei que ele tava Tirando a diferença Mas na verdade O Álvaro Volpe Abre um pouco mais A diferença Pepe Fraga é o primeiro Aí você vê o Ben Sagay Acaba de passar Pelo João Malupinho Tem a moto de numeral 31 Nesse momento A nona posição Pro Malupinho Tá aí na tela Pra você Moto de numeral 31 Esse é o segundo colocado Álvaro Volpe Vamos ver a diferença Que abriu agora o Pepe Abriu 4 segundos e meio Que diferença O Pepe Fraga na primeira posição Ele que tem a moto de numeral 152 Max Miller e Luiz Eduardo Magalhães Tá ligado com a gente E olha o Ben Sagay Começa a tentar tirar a diferença Mas aumenta nesse momento Pra 10 segundos A diferença desse aí Que é o Álvaro Volpe Segundo colocado Pro Ben Sagay Que é o terceiro colocado Vamos pegar a retardatária Agora a frente Estão passando Exatamente ali Pelo Rafael Tequinho Que nesse momento É o décimo primeiro colocado Agora olha só o Enzinho Que largou super bem Vinha lá pelas primeiras posições Nesse momento ele é o nono colocado O Enzinho hein A Pietrinha tem a oitava posição Acaba de cair pra nona posição Porque o Heitor Franzoli Assume a oitava posição O Benício Nogueira é o sétimo A Aninha Eloísa é a sexta Vale agora o Enzinho aparece lá em cima Já na prova de recuperação Pela quarta posição O Enzinho com a moto de numeral 8 Na tela pra você o líder Pietro Fraga o Pepezinho Passando pela primeira posição Vai abrindo ainda mais A diferença na ponta Mais de 6 segundos A diferença do primeiro pro segundo Marco de Caraguatatuba Tá ligado com a gente Van Dilson em Carinhanha Na Bahia Deus e Dere o Bermont Tá aí na torcida pelo Lorenzo Grande abraço pra todo mundo Que tá ligado com a gente Lá no Espírito Santo Família Bermont Do Espírito Santo Que eu tenho carinho gigante Aí o Pepe Vai abrindo um pouquinho mais A diferença na primeira posição Faltando um pouquinho mais De dois minutos e uma volta Aí o papai Fabner Do Pepezinho Você viu ali E nesse momento nós tivemos aí Um problema técnico com a iluminação No meio da categoria 50 cilindradas Bandeira vermelha sendo acionada Nesse exato momento E aí lembrar A gente já passou aí De 50% da prova Passando de 50% da prova O regulamento fala que vale a prova Porém da volta anterior E aí os três primeiros Vão mantendo aí as posições Pepezinho Fraga 152 o primeiro Álvaro Volpe 15 Na segunda posição E o Ben Sagay Numeral 4 Pela terceira posição Vamos aguardar aí Pra ver a definição Avanza inclusive Pode buscar pra gente Depois essa informação Se valeu a prova E se permanece realmente O resultado da volta anterior Se for Tá definido o pódio Pepe Fraga Álvaro Volpe Ben Sagay Primeiro, segundo e terceiro Pra você ligado aqui O Columbine O Eduardo Mandando um abraço Pra o Eduardo Em Luiz Eduardo Magalhães Família Vrumzinho Em Belo Horizonte Ligado com a gente O Murilo Direto da Alemanha JPV Brothers Vicente Drone André 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 Bruno E JP De Brusque Na torcida Pela Valentina Tá aí então A gente aguardando Pra Vamos aguardar o resultado A gente vai enquanto isso Pro intervalo Comercial E na volta A gente atrasa pra você O resultado oficial Da categoria 50 cilindradas Direto aqui do EsporteBTV O canal oficial Do motociclismo nacional 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 De volta já com você ligado direto aqui de Biguassu No Geração Adventure Park Onde acontece nessa sexta, sábado e domingo A primeira, segunda e última etapa do campeonato brasileiro de supercross Que acontece aqui Nós tivemos agora a categoria 50 cilindradas Tivemos hoje a 65, tivemos a SX2 E agora 50 cilindradas, a Vans está trazendo informação para a gente, Vans Isso mesmo, como acabou a energia, as crianças se misturaram aqui Eu estava caçando ele no meio das crianças E Pepe, conta o que você falou para o seu pai antes da largada Eu falei, pai, se acabar a luz eu faço o que? E foi e acabou, então a palavra tem poder, né? E está feliz que ganhou hoje? Sim, no comecinho eu fui e larguei bem Logo ali eu escorreguei, consegui levantar e recuperar a primeira posição Primeiramente agradecer a Deus, meus pais, meus parceiros nadadores, a Ruski E estou muito feliz pela sua vitória E amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais Tem que acabar a luz? Isso Então fechou Está aí que legal, né? O Pepezinho Pietro Fraga Que lá na etapa passada do Campeonato Brasileiro de Motocross Pela categoria 50 cilindrados Ele largou na primeira posição, aí caiu na primeira volta Voltou depois da vigésima posição Buscou, terminou pela segunda posição A vitória do Henrique Espinassé Aproveitar e mandar um grande abraço para a família Espinassé Que está lá no Espírito Santo Que está curtindo com a gente lá, sem dúvida nenhuma A transmissão aqui pela Esporte BTV Vamos agora porque tem mais promoção Sabe o Natan? Ele fica louco e traz promoção atrás de promoção Tem bota jet com promoção incrível, não é isso Natan? Cris, passando aqui novamente para trazer promoção para a galera Bota jet light, modelo blue Por apenas 527,72 centavos no Pix, galera Essa daqui é imperdível Então clica no link na descrição e já garante a sua Que legal, está aí o Natan Uma promoção incrível de bota jet Mas olha gente, deixa eu dizer para você Essa promoção é só durante o nosso evento Desse final de semana Que é um pouquinho prolongado com essa sexta-feira santa Então a partir de hoje até domingo Você tem todas essas promoções lá no site da sportbay.com.br O maior e-commerce da América Latina Com muita promoção e muita coisa exclusiva para você Deixa eu mandar um abraço aqui Para o Motivação MX Manda um abraço para os motivados Ligado aqui no Supercross Com o melhor locutor da América Latina Opa, brigadão É o Del Martins, está lá no Pará Acompanhando com a gente Mariel de Sobral no Ceará Curtindo com a gente também Aqui o Ionildo Motos De São Domingos Brejo da Madre de Deus Pernambuco Saudade que eu tenho Aproveitar e mandar um abraço lá Para o Noca Das Camarinhas É o Ratinho Com o Inácio e o Gabriel Estão curtindo com a gente também em Minas Gerais A Canela Cross Santa Cruz do Capibaribe O Tiago e o Magno Santa Cruz do Capibaribe É considerado o berço do Motocross Nordestino Um grande abraço Para aquela turma Maravilhosa lá E aí eu aproveito Em especial Para a família Do Tales Natan Atalo Brito Tales Natan O Alica Toda a família Está ligado com a gente Com certeza Curtindo as emoções César Augusto De Monte Verde Está ligado aqui com a gente Olha quem está ligado com a gente Esse aqui é um abraço mais do que especial Alô PV Cunha Está ligado com a gente No Estado de Goiás Grande abraço para você Plena recuperação Confia viu Papai do Céu já falou que está tudo certo Pode confiar viu PV Grande abraço para você Muito obrigado pelo carinho da sua audiência Está ligado com a gente lá Aqui O Oziel Está dizendo Sou muito seu fã A equipe Espoleta Essa equipe é nota mil Um abraço para o bicampeão carioca O Pedrinho Da MX2 De Barra Mansa Rio de Janeiro Abraço Chuim Está ligado em Sertãozinho São Paulo Boa noite Um abraço Para a galera da Luminati Race Está aí um grande abraço Para vocês também Pessoal que está curtindo aqui com a gente Mandando foto O Fidelson Está ligado aqui também Um abraço para o Esquadrão do Barro De Jaru Rondônia O Aparecido Neto E o Arthur Guimeiro Vou mandar abraço agora para quem está no chat Nos dando o carinho da sua audiência Mas olha o seguinte 2.700 likes Bora bater 3.000 Está faltando 300 likes Bora bater 3.000 Aí eu começo a mandar um abraço para a galera que está curtindo com a gente aí No chat Bora bater 3.000 likes Vai lá no joinha assim Bota o dedão lá no joinha 3.000 Para a gente poder mandar abraço aqui Deixa eu atualizar Porque pode ser que já tenha até batido 2.700 Está faltando 3.000 E aí eu já começo a mandar abraço aqui no chat Para você que está ligado com a gente Vamos lá Um abraço aqui para o Danilo Proto Está aqui de novo ligado com a gente O Bacuri E toda a galera de Tupaciguara Aproveitar e deixar aquele abraço caprichoso Para o Neto Nosso prefeito de Tupaciguara Para o Pinas Para o Ful Para toda a galera da associação Para o Paulinho Para o Tescão Toda essa galera Para o meu amigo Fernando Sorriso E toda essa galera que está curtindo com a gente Em Tupaciguara Minas Gerais Vamos estar juntos lá Se Deus quiser Com a etapa do Campeonato Mineiro De motocross Nessa temporada 2024 Aqui Boa noite Um abraço É o Sandro Bertolai Mandando um abraço aqui Olha só a audiência Incrível aqui Cali Neto Ô Cali Você podia estar aqui Fazendo os comentários comigo Às vezes Você empolga aí Pega o carro amanhã Vem para cá O convite já está feito O que a gente faz é assim ao vivo Viu Cali Neto Às vezes você pode vir para cá amanhã E está sentadinho do meu lado aqui Batendo aquele papo legal Grande abraço para o Cali E ele está dizendo Pedro Pierotti Na segunda-feira No CaliCast Você é convidado Então fala depois para a gente O horário Que vai estar lá O CaliCast Para que a gente possa passar lá Olha o Curti está convidando 15 e 16 de junho MX Gol Goiás Goiano de motocross Primeira etapa Enchapadão do céu E paraúna 27 de julho Prova noturna Você está convidado aí A participar Do campeonato goiano Aqui meu grande amigo O Lucas Secretário da cidade Cajuri Está ligadinho Acompanhando com a gente Muito obrigado E aqui o Carlos Roque De Bueno Brandão Acompanhando com a gente O Carlinhos Que é meu grande amigo Também De locução esportiva E está ligado com a gente Aqui também No YouTube Saulo Maluquinho Direto de Massachusetts Nos Estados Unidos Está presente em todas As nossas transmissões Seja no brasileiro De motocross Seja no brasileiro De supercross Saulo Maluquinho Está sempre 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 Ligado junto com a gente Chegando a informação De que a gente já tem aí O sinal De luz Reestabelecido Na pista A gente vai aguardar Para ver Que horas Vem a categoria SX Junior O Antônio Marcos De Marabá Novo pilotinho Da 50 Está aí a imagem Da pista Para você E aqui O Emerson Fernandes Deixa eu ver Se já bateu 3 mil likes Bateu Bora agora Para os abraços Para você Que está no chat Boa noite Como é que é o negócio Olha Isso aqui Isso aqui É intriga da oposição Meu amigo É daqui a pouquinho Eu vou trazer para você A intriga da oposição Porque antes Eu vou trazer uma matéria Com eles que Atravessaram praticamente O Brasil Para poder estar aqui Né Foram 4 dias De viagem Dentro de uma van Para poder estar presente aqui É o Wagner Santos Da equipe Nordeste A equipe S2 Nordeste De Talvan De João Vitor Xavier E que vieram 4 dias de viagem Para prestigiar o nosso evento Não é isso Wagner? Eu admiro essa galera Eu sei que tem muita gente Que nos assiste Que é o pessoal do Nordeste Eu estou aqui com o Wagner Da equipe S2 Veio ele e mais um Pela Blue Crew Né Isso E Wagner Fala para mim Eu perguntei para ele Eu falei assim Cara, você está acostumado Com essa pista? Primeira vez? Prazer enorme Estar aqui com essa entrevista Com a Vans Primeira vez Numa pista De Supercross Vamos inaugurar Tanto na pista Como na moto Também Agradecer aí A toda minha família Que sempre vem me apoiando Agradecer também A galera da Blue Crew Yamaha Geração Yamaha Muito obrigado Por essa oportunidade Vai ser top Galera E o Wagner Ele mora lá em Recife Então a gente sabe Que é longe Vem com estrutura Vocês ficam já Para Canelinha? Ficamos já Para Canelinha Nós saímos de lá Segunda-feira À tarde Chegamos aqui hoje Pela manhã E aí nós vamos Passar essa semana aqui Já treinando Com a galera Já para Se intimidar mais Com a moto também E ir para cima Em Canelinha Então é isso gente Um salve para a galera Do Nordeste Que eu gosto demais Quero ainda fazer Uma etapa aí Que todo mundo cobra a gente Se Deus quiser vai rolar Um beijão para todo mundo Valeu Muito legal né Eu fico realmente assim Encantado com a história deles Porque viajam Aquilo que eu disse Quatro dias Dentro de uma van Vieram lá do Pernambuco Atravessaram praticamente O Brasil todo Para poder estar presente aqui E prestigiando O Campeonato Brasileiro De Supercross Direto aqui Do Geração Adventure Park Biguaçu Santa Catarina Lugar que é muito legal Além da pista Aqui de Supercross Aliás vou falar um pouquinho Da pista Parabéns Ao Wesley Paquito Uma pista Maravilhosa Você que acompanhou Com a gente A 65 Acompanhou com a gente A SX2 E acompanhou As 50 cilindradas Viu Quão segura A pista está Tanto para os pilotos De maior Com motos De maior cilindradas Quanto também Para os nossos pequenos A gente tem agora Para a sequência A SX Junior E depois A SX Pro Uma pista Belíssima Com quase 600 metros De pista Com vários obstáculos Pista sem dúvida Nenhuma Espetacular Então parabéns Ao Paquito E aqui Eu estava dizendo Da estrutura Além dessa pista A gente tem uma pista De cross country Na parte posterior Da pista Já no meio da mata E na chegadinha aqui Do Geração Adventure Park A gente tem uma pista De bike Muito top Muito top A gente volta agora Com imagens do pódium Para você Você está vendo aí Na terceira posição O Ben Sagai Está aí o pódium Para você então Da categoria 50 cilindradas O Ben Sagai Com a Fox Race A nova equipe Agora de formação Na terceira posição E andou muito bem Aí o Ben Sagai O pódium sendo mostrado Para você O Álvaro Ficando aí Com a segunda posição O Álvaro Volpe Na segunda posição Largou muito bem Na queda do Pepe No comecinho de prova Ele assumiu a primeira posição E aí Belíssima prova De recuperação Do Pietro Fraga O Pepezinho Que inclusive Recebe ali A placa de rolishote Fez uma belíssima Largada Sem dúvida nenhuma O Pepe Fraga Ficando com a vitória Da categoria 50 cilindradas Aquilo que eu falei Interrompido então Com a bandeira vermelha Mais de 50% Da prova completadas Fica valendo O resultado Da volta anterior E esse é o resultado Da volta anterior O Pepe O Álvaro Volpe E o Ben Sagai De novo aí no pódium Fechando o pódium Da 50 cilindradas Com os meninos Que mostraram Que nessa temporada Nós teremos Grandes disputas Sem dúvida nenhuma Tanto no Campeonato Brasileiro De Supercross Que acontece aqui Em três etapas Hoje, sábado e domingo Como também No Campeonato Brasileiro De Motocross Que a gente tem A presença de todos eles aí Voltando aqui pro chat Pro abraço Que Pro pessoal Que tá ligado com a gente O Estevam Silva Lá de Tupaciguara Tá ligado aqui com a gente Muito obrigado Pelo carinho da sua audiência Olha o Igor Vinicius Tá pedindo pra Mulher do Godela Liberar ele pra treinar Ô Godela Se precisar de inimigo Vai faltar, viu Grande abraço pra você Aqui o Davi José Um abraço pra nós Pilotinhos Aqui de Itapetininga São Paulo Rosana Menezes Salve Cristo Cadê o Elton Garcia O Goianinha agora É só trator Só lavoura Brincando Ele vai tá com a gente Sem dúvida nenhuma Já lá em Canelinha Na segunda etapa Do Campeonato Brasileiro Esporte B De Motocross Tô ligado aqui na transmissão De Riacho de Santana Na Bahia O João Mineiro Um abraço pra Samarone Tá aqui junto com a gente Trilha da Amizade Luan De Fortaleza, Ceará Olha aí Pedro Lobo Abraço pro Pedro Lobo Espero que já esteja bem Esteja recuperado Acabou caindo Lá na abertura Do Campeonato Mineiro IMS de Motocross Deixa eu aproveitar aqui E deixar o abraço carinhoso Pro Messias Pro Gabriel Bilhar E pro Gabriel Acabaram Caindo lá na etapa Do Campeonato Mineiro Estão em recuperação Passaram por procedimento cirúrgico Estão em recuperação O Bilhar Tá aí, né Um grande abraço Estaria presente conosco Na próxima semana Lá em Canelinha Mas vai ter que adiar O seu retorno Até porque ele passou Por procedimento cirúrgico Agora recente Abraço pra Capitã No Paraguai Cássio Dutra Cardoso Tá aqui o Álvaro Um saludo pro anfíbio De Vichadero No Uruguai A Isabela dizendo Bezinho Rocha E a avó Estão assistindo Por que que vocês Não vieram pra cá, hein Eu vou puxar a orelha Viu Da avó Do Everson De toda essa galera Que tá curtindo com a gente Junto com o Bezinho Lá em Belo Horizonte Muito obrigado Pelo carinho Da audiência de vocês Pelo carinho Que sempre tem comigo Abraço pro Felipe Alves Na torcida Pelo bem E pela Alicia Sagaia Fernando Oliveira Tá mandando um abraço Você acompanhando com a gente As imagens já preparadas Aí pra categoria SX Júnior Já acabou de falar Da Alicia Ela tá exatamente ali Ao lado do Zion Tem a moto de numeral 17 E o Boer O Miguel de Boer Que fez aí Que venceu A prova classificatória 357 Tá aí O Miguel de Boer Que vem agora Pra essa prova Venceu a classificatória E com certeza Vai vir Pra tentar Buscar a vitória Nessa categoria Que é a SX Júnior Tudo pronto Já então Pra você Para o procedimento De largada Pra categoria Júnior Com o tempo de prova De 10 minutos Mais Uma volta E aí logo Na sequência Vem a SX Pro Equipe Tô coelho Tô coelho agora Tô coelho agora Vamos lá Bandeira verde Passando pra motores Ligados Prepare o seu coração Categoria SX Júnior Nosso diretor Vindo pro giro Vindo pro giro Pro giro Pro giro Pro giro Pro giro Enzo Fialho Largando ali Pela segunda posição O Zion primeiro O Zion primeiro O Enzo Fialho Vem pela segunda posição Ele já vem Bota a pressão Pra cima do Zion Já na briga Pela primeira posição Comecinho de prova Um vem com a Pro Torque KTM O outro vem com a Fox Racing Abrindo o primeiro E segunda posição Largada espetacular Do Zion Bershow Valmir Guibeiro Tá ligado com a gente Na terceira posição O Miguel de Boa Passando com a moto De numeral 357 Aí o Zion Passa pela primeira posição Entra na seção De costelas O Enzo Vem logo com ele Na segunda posição O cabeleiro Dá uma escapadinha Moto de numeral 122 Aí Na prova Classificatória O Miguel de Boa Ficou com a primeira posição O Zion com a segunda posição E o Enzo Na terceira posição O Zion Largou super bem Vai assumindo a primeira posição O Enzo Larga muito bem Colado aí Pra cima do Zion Vai mantendo a segunda posição E você vê Ali a gente viu O Marcoff Desesperado Porque o Zion Acabou errando E com isso O Enzo Encostou um pouco mais Pra cima dele Vai trazendo o Miguel de Boa Quarta posição Pro Lorenzo Rique em moto De numeral 16 Henrique Nicolete É o quinto colocado Pedro Dias É o sexto Alícia Saga E ficou Sétima posição Pra princesinha Com a moto de numeral 8 Enzo Fialho Começa a chegar Na sessão de costelas Vem o Zion Trabalha bonito Olha atrás também Como tá chegando O Miguel de Boa O Enzo tenta encostar A diferença é de menos de um segundo Nesse momento Na briga pela primeira posição Faz o duplo O Enzo Passa Passa o cabeleira O Zion não fez o duplo O Enzo encheu a mão E assume a primeira posição O Zion devolve Enzo de novo Enzo de novo Reassume a primeira posição Com a Fox Racing Enzo Fialho Agora é o primeiro colocado No duplo Ele falou comigo Eu fiz o duplo E vou mandar todas as vezes Aí o Zion não fez Ele encheu a mão no duplo Pra passar E assumir a primeira posição Moto de numeral 122 O cabeleira Tá Um nessa prova Da categoria SX Júnior Que ultrapassagem incrível Tá vindo aí Enzo Fialho Moto de numeral 122 Na primeira posição O Zion deixou com a moto Aí de novo No duplo Ele mandou de novo O duplo Tá vindo Muito bem O Enzo Fialho Nessa prova da categoria SX Júnior Tá vindo super bem O Kim deve estar desesperado Que é o mecânico Do Enzo Fialho O Hugo A Fernando Pippi A Valentina Deve estar roendo Todas as unhas Que sobraram na mão Alexandre de Silva Tá dizendo Bela ultrapassagem Sem dúvida nenhuma Marcão da PR Reis Muito obrigado Pelo carinho da SX O Enzo errou Erra o Enzo Fialho E vai voltar ainda Salto de numeral 17 Vai segurando Vão passar pelo salto De chegada agora Olha aí Olha aí Encosta o Miguel agora Pra cima do Zion Partiu pro ataque O Miguel de Boe O Sul Se acerta de novo Passando de Boa Passando agora Passando agora pela segunda posição Ele vai tentar buscar o Enzo agora Faltando um pouquinho Mais de 5 minutos Aí na tela pra você O momento em que ele faz o duplo Viajou bonito lá em cima O Miguel pra assumir a segunda posição Passou legal E ele tenta agora buscar Tirar a diferença pra cima do Enzo Fialho Falta menos Pouco mais de Pouco menos de 5 minutos E uma volta pro final Enzo Fialho é o primeiro Diferença de 2.8 Lembrar mais uma vez Que o Zion É da categoria 65 E faz a sua estreia Na categoria júnior E que belíssima estreia Larga na ponta Faz o roll shot Andou na primeira posição Um bom tempo E vai Ostentando e mantendo Aí a terceira posição Na tela pra você O Miguel de Boa Ele que venceu A prova classificatória Tenta chegar pra cima Do Enzo Fialho Que é o primeiro colocado Largou super bem Ultrapassou O Zion E abriu Era uma diferença De 2 segundos Agora cai a diferença Pra 1.9 Começa a chegar o Miguel Faltando um pouquinho Mais de 4 minutos E uma volta pro final Andando muito forte O José Valdo Tá dizendo Molecada Manda muito Tão andando forte E olha o Miguel Começa a encostar Pra cima do Enzo Fialho Vai tirando A diferença o Miguel Aí no duplo Passa o Enzo Passa também o Miguel Vai diminuindo A diferença Caminhando pro finalzinho De prova Pouco Mais de 3 minutos 440 mais Uma volta pro final Essa é a categoria E a SX Junior Já vai pegar Retardatado A sua frente O Enzo Fialho Pega também o Miguel De Boa Salto de chegada Pro Enzo Passa pelo duplo Faz legal Miguel De Boa Já diminui Pra 1.7 Tá chegando Tá encostando O Miguel De Boa Tá encostando Na briga Pela primeira posição Vão passando Agora em frente A arquibancada O Enzo Vai trabalhando Legal O Miguel Encosta pra cima Ele Tira completamente A diferença O Miguel De Boa 3 minutos E 5 Mais uma volta Pro final Na sessão De Costelas Enzo Fialho Vem Deixou trabalhar A suspensão Passa Passa Legal Entra agora Pro miolo De pista Vem no duplo Enzo Fialho Faz o duplo Perfeito O Miguel Também faz O duplo Perfeito Tá vindo Aí o Miguel 357 Ele encosta Agora chega Pra cima Do Enzo Fialho Já vamos Caminhando Pro finalzinho De prova O Enzo é valente É gigante Vai segurando A primeira posição Aliás Que evolução Do Enzo Fialho A partir do momento Que ele veio Pra categoria Júnior Que evolução Do Enzo Fialho Sem dúvida Em uma volta Andar forte E aumenta Pra 2 segundos E meio O Enzo Fialho Tá vindo forte Agora no finalzinho De prova Miguel Boa Tenta chegar 2.5 A diferença Faltando 2 Pouquinho Mais de 2 minutos E uma volta Pro final Aí o Enzo Fialho Na primeira posição Moto de numeral 122 Junto com ele O Miguel Boa Diminui de novo A diferença Era de 2 segundos 2 segundos e meio No visual Me parece ter diminuído Um pouquinho mais O Miguel passa Passou pelo Rode shot O Enzo Fialho Vem Pra completar Mais uma volta Mais Menos de 2 minutos Um minuto e cinquenta Mais uma volta Pro final Passa o Enzo Aumenta pra 2.7 O Enzo Fialho Volta a andar Forte o Cabeleira Enzo Fialho Vem com a Fox Race Uma equipe Pra formação Da base 100% base Que tem aí O Enzo Fialho Tem a Alicia Sagai E o Ben Sagai A equipe Fox Race Enzo Fialho Na seção de Costelas Trabalhou legal A suspensão Olha a maturidade Desses meninos Sobre a motocicleta Enzo Fialho É o primeiro Moto de numeral 122 Ele faz o duplo Perfeito Na segunda posição Miguel Bauer Com a moto De numeral 357 Na terceira posição Zayen Berchow Numeral 17 Pedro Dias Agora é o quarto Colocado Com a moto De numeral 111 Enrique Nicoletti É o quinto 912 Lorenzo Riquem Passa pela sexta Posição Moto de numeral 16 E Alicia Sagai Com a moto De numeral 8 Tem a sétima posição Já vamos caminhando Pro finalzinho Na próxima passagem Vai pintar a placa De última volta Abre de novo A diferença O Enzo Agora é superior A 3 segundos e meio O cabeleiro Olhou pra trás Viu que é boa a diferença Entra na seção de costelas Trabalha e trabalha Legal na seção de costelas Tá maduro Em cima da moto Tá vindo O Enzo Fialho Aí ele vai pegar o duplo Vai passar pelo duplo Viaja Viaja É legal no duplo Olhou de lado Já não vai pintar a placa ainda Será? 15 segundos Será? Eu acho que não Eu acho que não Ainda vai ter mais uma volta Meu Deus do céu O Enzo quase vai pro chão Meu Deus do céu Ainda não abre 4 segundos Faltava pra última volta Quase foi pro chão O Enzo Fialho Tem que retomar a concentração Tem que ser tranquilo agora Cabecinha no lugar O Bauer tá chegando Tá tentando tirar de novo a diferença Aí o Enzo Faltando duas voltas pra comemorar Pra categoria SX Júnior No erro Miguel encostou pra cima do Enzo No erro Miguel chegou um pouquinho mais Na próxima passagem Tem placa de última volta Pro Enzo Fialho Tá vindo agora Pode chegar Miguel tá vindo Na segunda posição Aí o Enzo Vem pra abrir a última volta Enzo Fialho Com a moto de numeral 122 Tá vindo Plaquinha de última volta pra ele Vai caminhando pro finalzinho Pra categoria SX Júnior Enzo Fialho é o primeiro colocado Tá vindo Passa e passa Legal Falta pouquinho Em frente à arquibancada Agora ele vem Vai passando O Miguel tá encostando Pra cima dele Tá chegando o Miguel Tá tirando a diferença No finalzinho Tá encostando o Miguel No finalzinho Retardatário Na frente do Enzo Passou pela sessão de costelas Vem o Enzo Fialho Encostou o Miguel Pra cima dele Um erril do Enzo Tá vindo pro finalzinho Pro finalzinho Emocionante Enzo Fialho vem Mantendo a primeira posição Passou pelo duplo Miguel vai encostando Pra cima dele No finalzinho agora É Pra soltar o sorrisão Quem vem pra ficar com a vitória Vem que eu tô te vendo Enzo Fialho Vem que eu tô te vendo Garoto A vitória dele A vitória dele Enzo Enzo Cabeleira Fialho Pra vencer a categoria SX Júnior Enzo Fialho Ficando Com a vitória E olha que momento Ele não acredita na vitória Tá aí o Enzo Estreando super bem No super cross No brasileiro De super cross Miguel passando Miguel Boer Passando pela segunda posição E o Zion Fechando a terceira posição A emoção do Enzo Fialho Cabeleira O Marquinhos Com certeza vai tá De sorriso De canto a canto Aí o Enzo Comemora bastante Com a Fox Racing Alô Hugo Alô Fernanda Fialho A primeira veio Tá aí o Enzo Fialho Comemorando E muito Essa vitória Que felicidade Do cabeleira Tá aí Passando o Lorenzo Riquens Você vê ali na tela Enzo Fialho Ficando com a vitória Moto de numeral 122 Miguel Boer Passando pela segunda posição E na terceira posição O Zion Bechou Aí o Enzo Faz a sua festa Com a galera Daqui bancada E vai passando Cabeleira Com uma vitória Incrível Sem dúvida nenhuma E o Vans Se eu não me engano É a primeira vitória Dele em brasileiro Tá Tanto de motocross Quanto de supercross Me parece ser A primeira vitória Do Enzo Fialho Que faz a sua estreia Esse ano Na categoria júnior E que estreia Tá fazendo o Enzo Fialho No campeonato brasileiro Esporte bem De supercross Tá aí o Cabeleira É sorrisão Desse menino Enzo Fialho Que vai bater um papo legal Agora com a Vans Faria Ô Vans É de sorrisão Que esse menino Que é hein Com certeza Ele já tem um sorriso lindo Né Enzo E é o seguinte É a sua primeira vitória Em brasileiro Conta pra mim Sim Minha primeira vitória No brasileiro Tô muito feliz Olha E é emocionante ver Como vocês emendam Aquele duplo A gente fica arrepiada De ver É eu criei muita coragem Pra mandar aquele É muito grande Parabéns E amanhã tem mais Se prepara Obrigada Que legal né cara Ah e o Pipi O Pipi Irmão do Enzo É O Pipi Ô Vans O Pipi fez a estreia dele Na última semana No campeonato mineiro De motocross Que eu tô organizando Esse ano E o Pipi fez a estreia No campeonato mineiro O ano passado É peça rara Viu Vans Esse Pipi aí Eles são uma gracinha Essas crianças aqui Eu não aguento Olha o Pipi Eu fico igual as mães Aqui sofrendo Olha aí Com o número um É E ele fica bravo Quando eu falo Que o Enzo é roia Viu Vans Ele fica bravo Pipi é Genioso Esse menino aí Parabéns Ao Enzo Fialho E a Fox Reis Aí um momento Pra você dar largada Largou muito bem O Enzo Você vê que o Zion também Que personalidade Desse menino Que faz A sua estreia Aqui no supercross Ele que é piloto Das 65 cilindradas Com a Protorque KTM Largou Muito bem o Zion Muito bem Sem dúvida nenhuma Aí você vê ele Ele mantendo A primeira posição Nesse momento A ultrapassagem do Enzo Que foi exatamente Naquele duplo Que o Zion Não saltou Lembrar Ah esse é o momento Que o Enzo errou Caiu Desceu E ainda conseguiu Voltar Na primeira posição Passou bem Perto ali Da arquibancada O Enzo Fialho Esse momento O Miguel Que venceu A prova classificatória Fazia ultrapassagem No Zion Assumindo a segunda posição E aí o momento Que o Enzo errou De novo Bem próximo Ao salto de chegada Esse aí O King Que antecede o salto de chegada Ele conseguiu contornar Consertar a posição E voltou Pra ficar com a vitória Muita comemoração Do Enzo Fialho Sem dúvida nenhuma Com a equipe Fox Race O Paulinho Tá aí comemorando Marquinho Hugo E a gente tem aí E a gente tem aí no pódio Premiação pra você Da categoria SX Júnior Na terceira posição Parabéns Ao Zion Com a ProTorque KTM Lembrar mais uma vez Que ele é piloto Das 65 cilindradas Terminando aí Pela terceira posição Estão fazendo inclusive O role shot Você tá vendo a placa Aos pés ali Do Zion Na segunda posição Belíssima prova Do Miguel Bauer E no lugar mais alto Do pódio Ele Enzo Fialho Com a equipe Fox Race Na categoria SX Júnior Parabéns Aos pilotos Dessa categoria A primeira vitória Do Enzo Fialho Na categoria No campeonato brasileiro Aqui de Supercross Direto do Geração Adventure Park Vamos pra mais um intervalo Daqui um pouquinho Tô de volta Não sai daí não No canal Esporte BTV Aqui A emoção Chega primeiro E aí E assim E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Geração, Monster Energy, a equipe oficial, o Emerson Paido, João Vitor Alves, em Araguaína, Tocantins, está acompanhando com a gente também, abraço para Bueno Brandão, Samuel Matias, Carlinhos, Roque, Odair, Elisa, toda essa galera ligados aqui com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha aqui a galera de Carneirinho, a família Bindela, Isidoro Bindela, Isabela Bindela, todo mundo acompanhando com a gente em Carneirinho, já estou com saudade de Carneirinho. Abraço para a galera do Nordeste, em especial meu pai Antônio Ferraz, fotógrafo do Nordeste aqui, e a namorada Cecília. Está aí o Fábio Santos, passando com a moto de numeral 30 e 8, esse é Gabi Andrigo, moto de numeral 10, de Marau, no Rio Grande do Sul, Gabi Andrigo, que vem esse ano também na temporada com a Yamaha Monster Energy, Geração. Então os pilotos que vão alinhando agora para a categoria SX Pro, como eu disse, tempo de prova de 12 minutos, mais uma volta. Um evento espetacular que a gente vive aqui, sem dúvida nenhuma, em Biguassu, Santa Catarina, no Geração Adventure Park. Lembrar que a pista tem quase 600 metros, foi construída pelo Wesley Magalhães, o Paquito, e aqui nesse final de semana do evento, o Baiano, está dando o trato final nela, conforme o próprio Paquito diz, está passando o batom, para ela ficar espetacular, sem dúvida nenhuma. Aí o Gabi Andrigo, é a moto de numeral 10. Caio Lopes, vem do estado de São Paulo, Caio Lopes, moto de numeral 134. O Caio Lopes, está aí o Caio Lopes, com a HQT, está vindo aí com a moto de numeral 10. Lembrar que o Caio fez o quinto tempo hoje, na prova classificatória, da categoria SX Pro, Paulo Alberto foi o primeiro. O Bazaula, Hugo Bazaula, fez o segundo tempo, o Fábio Santos, o terceiro tempo, o Gabi Andrigo, o quarto, o Caio Lopes, o quinto. Aí o Juninho Tyson, fez o sexto tempo, Bresolim, fez o sétimo tempo, e o João Vítor, o oitavo tempo, com o nono tempo para o Gabriel Gentil. Você vê nesse momento o Caio Lopes, fazendo a sua volta de apresentação, na sequência deve pintar aí o Juninho Tyson. Exatamente com a moto de numeral 416, o Juninho Tyson, que é carioca. E aqui, entre os pilotos, na relação, é o único piloto privado. A gente tem Yamaha Monster Energy Geração, a 595 Blue Crew Race, a Yamaha Monster Energy Geração, HQT, S2 Nordeste e a TXR, MX Concierge, com o Gabriel Gentil. Está aí o Juninho Tyson, que tem uma torcida muito grande aqui no chat. O Juninho Tyson, que é muito querido, sem dúvida nenhuma, ele que faz o campeonato capixaba, mas é carioca. Se eu não me engano, se não me falha a memória, é de Nova Friburgo. Se eu tiver errado, podem me corrigir aí no chat, que a gente faz a correção. Mas se eu não me engano, é Nova Friburgo, a cidade do Juninho Tyson. É, o pessoal está dizendo aí que o Juninho é mais capixaba do que carioca, né? O Wagner Peão está dizendo aí. Nesse momento, a gente vê Guilherme Bresolin, com a moto de numeral 109, ele que tem a Yamaha Monster Energy Geração, como a sua equipe oficial. Fez o sétimo tempo, o Guilherme Bresolin, que é gaúcho. Guilherme Bresolin. Que vem aí, fez o sétimo tempo nessa prova classificatória. Lembrar que essa não é a categoria do Bresolin, ele que é o atual campeão latino-americano e atual campeão do Campeonato Brasileiro de Motocross na categoria MX2. Essa não é a categoria dele, ele é da categoria SX2, para 250 cilindradas. E na prova de hoje, acabou terminando aí, pela terceira posição, o Guilherme Bresolin, que tem a motocicleta de número 109. Representou, e muito bem, o Brasil, junto com o seu companheiro de equipe, o Fábio Santos, no Mundial que aconteceu na Argentina, onde ele sagrou-se campeão latino-americano. Esse vem de Santa Cruz do Capibaribe, no Nordeste. João Vítor Xavier, com a moto de numeral 841, vem com a equipe S2 Nordeste, a equipe do Talvan Teixeira. Acabei de mandar um abraço agora há pouco para o seu pai. O Deir está curtindo lá e, com certeza, pedindo a proteção aí de papai do céu para o seu filho. Ó, o pessoal está dizendo aqui que o Juninho é de Teresópolis. Então, estou corrigindo aqui. O Juninho, então, é de Teresópolis. Juninho Tyson, do Rio de Janeiro. Está aí o João Vítor, 841. O João Vítor está fazendo, inclusive, a sua estreia em Supercross, né? Ele que já faz o Campeonato Brasileiro de Motocross, faz aqui, nesse final de semana, a sua estreia no Supercross. João Vítor Xavier, carinhosamente conhecido no Nordeste como Terra Seca. E aí o João Vítor Xavier, filho do DI. E, para finalizar, Gabriel Gentil, com a moto de numeral 631, está aí para matar a saudade do Gabriel Gentil, que vem com a TXR MX Concierge. O Gabriel Gentil, fechando os pilotos da categoria SX Pro ou SX1. Gabriel Gentil, que tem grandes projetos com escolas de motocross, com equipes de motocross. Ele vem aí com a TXR MX Concierge. Gabriel Gentil, e aí, pede o carinho da galera ao seu melhor estilo. Piloto que, sem dúvida nenhuma, construiu uma carreira brilhante dentro do nosso esporte, o Gabriel Gentil. E está retornando agora na pista aqui com o Supercross. Tem a moto de numeral 631. Com essa roupa linda, toda branca. O Gabriel Gentil, que vem para fechar os pilotos da categoria SX Pro. Piloto que vão agora já se preparar para essa prova, que tem o tempo de 12 minutos e uma volta. Pede volta, Gabriel Gentil. Está aí o Gabriel Gentil. Vai parar em frente à arquibancada. Receber o carinho da galera. Ele que é catarinense, o Gabriel Gentil. Agora, a gente falava um pouco mais cedo. Quem está presente aqui sabe que lugar mágico, espetacular, que estrutura incrível. Eu estava lá em cima hoje, durante o dia, acompanhando o trabalho do Valério Neto, que é meu companheiro de profissão, de locução. Valério que está fazendo a locução em loco aqui. E lá de cima, a gente tem uma visão que é simplesmente espetacular. Espetacular. E aí a gente tem o cowboy, Marcelinho Leodorico, com a moto de numeral 44. Ele que não é da categoria, mas está vindo aí o Marcelinho Leodorico. De Goiânia, estado de Goiás, com a Yamaha Monster Energy Geração, o cowboy, que já venceu a SX2 de hoje. Venceu, inclusive, com maestria. Venceu a prova classificatória, venceu a corrida. E está se sentindo muito bem, sem dúvida nenhuma, Marcelinho Leodorico. Para essa noite de hoje e para as demais de sábado e domingo. Lembrar que o Campeonato Brasileiro Sport Bay de Supercross acontece as três etapas nesse final de semana prolongado aqui em Biguassu, Santa Catarina. Direto do Geração Adventure Park. Mais uma vez, parabenizar o Sandro da Yamaha Geração, o Pedro Perotti e o André, na realização e organização desse mega evento que acontece aqui. O retorno do Campeonato Brasileiro de Supercross. Aí o Eric Thomas. O Eric que vem com a 595 Blue Crew Racing da Espanha. O Eric Thomas, que andou muito bem também. Terminou hoje pela segunda posição na categoria SX2. Andou muito forte também, sem dúvida nenhuma. Travou um bom duelo com o Marcelinho Leodorico. E no final o Leodorico passou, abriu a diferença, ficou com a vitória. Mas o Eric Thomas, se sentindo muito bem também com essa pista, andou muito forte, sem dúvida nenhuma. Tá aí o Eric. Nesse momento a gente tem o Rodrigo Borges, também com a 595 Blue Crew Racing. Moto de numeral 415. O Rodrigo Borges. Recebe o carinho também da galera. E aí o Rodrigo Borges passando, então. É mais um piloto que alinha para a categoria SX Pro. Se acompanhando a última prova de hoje. Lembrar que tudo isso volta a acontecer amanhã. Com os horários previstos também. Amanhã a gente tem a primeira prova no mesmo horário de hoje. 19 horas e a gente entra com a transmissão da SportBay TV por volta aí de 18 horas e 50 minutos. Aí o Rodrigo Borges. E vai passando agora para a sua volta de apresentação para a categoria SX Pro. Tá aí o Rodrigo Brasileiro, passando junto com a gente. Pela categoria SX Pro. Vai alinhar exatamente ao lado ali do Eric Thomas. Deite completo. Pronto. Tudo pronto já para essa prova que é a última de hoje. Que você confere com a gente com exclusividade pelo SportBay TV aqui. A emoção chega primeiro, sem dúvida nenhuma. Pilotos alinhados. Você vê o Bazaula. Você vê ao lado dele Anderson Amaral. Anderson Amaral na SX2. Fez o roll shot. Uma largada incrível. Ele que é de Borborema, São Paulo. Irmão de Gustavo Amaral. Estava um bom tempo afastado das pistas. E agora tá de volta e andou super bem pela SX2. Se preparando aí para a SX Pro. Tudo pronto agora para o procedimento de largada. A partir de agora. Bandeira verde passando. Motores ligados. Vem agora sem dúvida nenhuma para mais uma prova eletrizante. É a última de hoje. Para a categoria SX Pro. Vamos para 12 minutos. Mais uma volta. Vamos lá agora. De emoção para você. E o SportBay leva tudo isso para você. Pelo Brasil e pelo mundo. Placa de 15 segundos. Sobe nesse exato momento. Aumenta o giro do motor. Aumenta a emoção. Aumenta a adrenalina. É campeonato brasileiro. SportBay de Supercross. Direto de Imbiguaçu Santa Catarina. Prepare o seu coração. A partir de agora. Vem comigo Brasil. Giro para o giro. 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 Gabi Andrigo largou super bem. Mas parece que escapou e foi para o chão. É Fábio Santos pela primeira posição. Parece que o Gabi Andrigo ficou. Largou muito bem o Gabi Andrigo com a moto de numeral 10. Mas ficou pelo meio do caminho. Está tentando voltar. Fábio Santos. O atual campeão brasileiro. Da categoria MX1 de motocross. Larga pela primeira posição. Caio Lopes vem ali botando pressão. Moto de numeral 134. Fábio Santos é o primeiro. Paulo Alberto agora já é o segundo. Caio Lopes no terceiro. Bazaú no quarto. Largada muito boa. Do vice campeão latino-americano. Do campeão brasileiro de motocross. Da MX1. Fábio Santos tem a moto de numeral 38. É de Jarinu, São Paulo. É essa fera. Paulo Alberto, o segundo. Caio Lopes é o terceiro. Aí o Fabinho já vem para passar pelo salto de chegada. Bazaúla na quarta posição. João Vitor Xavier é quem pita pela quinta posição. Juninho Tyson é o sexto. Rodrigo Borges é o sétimo. Presolim, o oitavo. Leodorico, o nono. Anderson Amaral, o décimo. Gentil é o décimo primeiro. Eric Thomas, o décimo segundo. E o Gabi Andrigo ficou na décima terceira posição. Paulo Alberto começa a encostar agora. Tentando tirar a diferença para cima do Fabio Santos. Olha o Bazaúla. Ele vem na sessão de costelas. Ele bota a pressão para cima do Caio Lopes. Já vem para botar a pressão. O português, Hugo Bazaúla. Não foi fácil. Mas ele passa para assumir a terceira posição. Caio Lopes na quarta posição. Português, Hugo Bazaúla veio. Veio forte para buscar a terceira posição. Moto de numeral 747. Aí, Fabio Santos. Coelho, Paulo Alberto. Hugo Bazaúla, o terceiro. Caio Lopes, moto de numeral 134. Passando pela quarta posição. Que prova sensacional começando nesse exato momento. Fabio já tem quase dois segundos de diferença em relação ao Paulo Alberto. Aí, o Bazaúla. E olha o Paulinho está tentando chegar, botando a pressão para cima do Fabio já no comecinho de prova. Vai trazendo com ele o Bazaúla. Muito bem o Fabio Santos no começo de prova. 1.9 de diferença na primeira posição em relação ao seu companheiro de equipe. O Paulo Alberto. O Fabio Santos passa. Vamos ver agora. Diminui para 1.5. Paulo Alberto, que é o atual campeão do Arena Cross. Anda muito bem nessas pistas de supercross. Está chegando para cima do Fabio. De Leiria, Portugal. O Paulo Alberto é o segundo colocado. Caião largou super bem. E vai mantendo, nesse momento, a quarta posição. E olha o Paulo. Vai chegando para cima do seu companheiro de equipe. E amarra a Monster Energy Geração na primeira e segunda posição. O Paulo tira a diferença. De 1.5 vai diminuindo essa diferença em relação ao seu companheiro de equipe, o Fabio Santos. Caiu para 1.4. Está chegando o Paulo e vai se distanciando do Hugo Bazaúla, que é o terceiro colocado. Marcelinho Leudorico já é o quinto. O Cowboy com a moto de numeral 44 já vem pela quinta posição na prova de recuperação. A gente tem o Rodrigo Borges, nesse momento, pela décima terceira posição. O Gabi Andriga é o décimo segundo. Bresolinho, décimo primeiro. Anderson Amaral é o décimo. Eric Thomas é o nono. O Gentil, o Gabriel Gentil. O oitavo, o João Vítor Xavier é o sétimo. Juninho Tyson é o sexto. E aí, nos cinco primeiros, top cinco, a gente tem Fábio Santos, o primeiro. Paulo Alberto, o segundo. Hugo Bazaúla, na terceira posição. Caio Lopes, o quarto. E Marcelinho Leudorico, o quinto. Você vê, nesse momento, o Fabinho já vem para dar uma volta no Bresolinho, que nesse momento é o décimo segundo colocado. Já encostou para a passagem do seu companheiro de equipe, o Fábio Santos, com a moto de numeral 38. Aumentou para dois segundos, quase dois e meio a diferença do Fabinho para o Paulo Alberto. Está voando baixo ali o Fabinho. Me parece que o Bresolinho parou no pitch, hein? Pode estar abandonando a prova o Bresolinho. Você vê que o Bazaúla passa, o Bresolinho não passou. Pode ter tido algum problema. Aí o Paulinho. Paulo Alberto passando pela segunda posição. Ele abre a frente, era retardatário. E a gente... Olha aí, ó. Roseval, pai do Hugo Fialho, que é o avô do Enzo, com a dona Glória acompanhando em Belo Horizonte. Então, felizes da vida, porque o Neto levou hoje a vitória na categoria SX Júnior. Estão acompanhando com a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Aí o Fabinho. 2.9 a diferença. O filho do Giba está andando forte de novo. Vai abrindo a diferença na primeira posição. Vai pegar o seu companheiro de equipe. Agora, como retardatário, o Gabi Andrigo, que nesse momento... Vamos ver. Tem a oitava posição. Agora, está se recuperando o Gabi Andrigo. Caiu na largada. Vem fazendo prova de recuperação. Nesse momento, ele já é o oitavo colocado. Era o décimo segundo. Agora, é o oitavo. Meu Deus do céu. O que é isso? O Fabinho botou uma pressão para cima do Gabi ali, meu amigo. E são companheiros de equipe, hein? Mas botou uma pressão. E o Paulo encostou nessa. De não passar pelo Gabi Andrigo. O Paulinho chegou. Tira completamente a diferença. Era de dois segundos e meio. Caiu agora para meio segundo. Paulo Alberto colou para cima do Fábio Santos. Vai passar em frente agora, galera. Em frente à arquibancada. 38, o Fábio Santos é o primeiro colocado. À frente deles, o sétimo colocado. Paulo Alberto. Abusado, Paulinho, nessa temporada. Ultrapassagem incrível para cima do seu companheiro de equipe, o Fábio Santos. Paulo Alberto, pequeno, notável. De Leiria, Portugal, para assumir a primeira posição. Que ultrapassagem sinistra do Paulo Alberto para cima do Fábio Santos. Para assumir a ponta com a moto de numeral 211. Que ultrapassagem perfeita do Paulo Alberto. Fábio Santos tenta devolver. Aí é briga pela primeira posição. E amarra a Monster Energy Geração na primeira e segunda posição. Na disputa boa. Está vindo o Fábio para tentar de novo botar pressão para cima do Paulinho. Paulo Alberto agora é o primeiro. Fábio Santos o segundo. Bazaulo o terceiro. Caião, Caio Lopes na quarta posição. O Leodorico é o quinto. E o Leodorico está chegando para cima do Caio Lopes. Tem uma diferença aí de um pouquinho mais de dois segundos. Na briga daqui um pouquinho. Pela quarta posição. 134, Caio Lopes. Que vem com a sua Cavazá. Que vem com a sua Verdinha. E o Marcelinho Leodorico. Que é o quinto colocado. Já começou a chegar para cima do Caio Lopes. Para tentar a disputa. Para brigar ali pela quarta posição. Aí o Paulo Alberto, 211. Acaba de dar uma volta no Juninho. Que é o sexto colocado. O Juninho Taiso. Com a moto de numeral 416. Começa a abrir a diferença o Paulo. Começa a abrir a diferença. O Paulo Alberto na primeira posição. Moto de numeral 211. Passa o Paulo Alberto. Passa o primeiro colocado. Eu vejo o Paulo com a moto de numeral 211. Fábio Santos. Vai ficando o Fabinho para trás. O Paulo já abre dois segundos e meio de diferença na primeira posição. Em relação ao seu companheiro de equipe. O Fábio Santos. Muito forte o Paulo Alberto. Muito forte na bateria. Ele que venceu a prova classificatória. Fez a volta mais rápida. O Paulo Alberto. De Leiria, Portugal. Já se sente um brasileiro nato. Há muitos anos já no Brasil. O Paulo foi campeão no ano passado do Arena Cross. É o atual líder do Campeonato Brasileiro de Motocross. Na categoria MXU. E vai abrindo um pouco mais essa diferença. 5.7. Um pouco mais. Não abriu muito agora a diferença na primeira posição. 5.7. A diferença do primeiro para o segundo. Vamos ver a diferença aqui do Caio Lopes para o Marcelinho Leodorico. Era de dois segundos. Eles que vão passar daqui um pouquinho no salto de chegada. Caio Lopes tem a sua Kavazaki verdinha. 134. Marcelinho Leodorico na sua Yamaha. 44. Vamos ver a diferença. O Caio acabou de passar. Ó. Diminuiu para menos de um segundo. O Marcelinho Leodorico colou para cima do Caio. O Paulo vai passar no salto de chegada agora. Daqui um pouquinho passa o Fábio Santos. E mais um pouquinho para trás. A gente vai pegar a disputa do Caio Lopes e do Marcelinho Leodorico. Valendo a quarta posição. Aí o Bazaúla. O terceiro. Passando o Bazaúla. E olha lá no fundo no salto de chegada vai passar o quarto colocado o Caio Lopes. E com ele o Marcelinho Leodorico. Aí o Juninho. João Vítor Xavier vai passando o moto de número 841. E aí o Marcelinho Leodorico. Já passou o Leodorico. Passou pelo Caio. Assume a quarta posição o Marcelinho Leodorico. Com a moto de número 44. O cowboy está 1. Para a prova de recuperação. Passou o Leodorico. Passou de passagem o Leodorico. Para assumir a quarta posição. Paulo Alberto é o primeiro. Mais de 4 segundos em relação ao segundo colocado o Fábio Santos. Aí o Marcelinho Leodorico acaba de passar e assumir a quarta posição. O Bazaúla. É o terceiro. Deixa eu ver a diferença do Bazaúla. Para o Marcelinho Leodorico. É muito grande a diferença. Muito grande. Em relação ao Leodorico. A diferença do Bazaúla. Bazaúla está na verdade quase dando uma volta. No Marcelinho Leodorico. Você vê aí o Marcelinho. Logo atrás dele. Vem o Caio e depois o Bazaúla. A diferença é muito grande. Sem dúvida nenhuma. Está aí o Marcelinho Leodorico passando a quarta posição. Moto de número 44. Faltando menos de um minuto. E uma volta para o final. Paulo Alberto líder tem a moto de número 211. Abriu boa a diferença na primeira posição. A gente vai pegar o Paulinho. Acabou de passar. O Paulinho já está logo atrás aí do Marcelinho Leodorico. Com a moto de número 211. O líder daqui um pouquinho. Vem para dar uma volta de vantagem no quarto colocado. Aí o Paulo. Já vai abrir a última volta. Está vindo aí. Paulo Alberto. Vai passar pelo seu companheiro de equipe. O quarto colocado. O Marcelinho Leodorico. Ele já passou. Paulinho vem. Já vai abrir a última volta. Na próxima passagem. Para a categoria SX1. SX Pro. Aí vem. Paulo Alberto. Português de Leiria. Vem. Marcelinho vai seguindo o ritmo dele. Quarta posição para o Marcelinho. Placa de última volta para o Paulo Alberto. O português. O pequeno notável. Vem. Caminhando para o finalzinho. Para conhecer a vitória. No campeonato brasileiro. Esporte bem de supercross. Ele passa pela que bancada. Ele recebe o carinho da galera. Agora olhou para trás pensando ser o Fábio Santos. Na verdade é o Leodorico. Aí para a sessão de costelas. Está faltando pouco para ficar com a vitória. Está faltando pouco para soltar o sorrisão. Paulinho vem. Retardatário é a sua frente. Vai passar agora pela curva do Ralexote. Está faltando pouco. Ele vem. Passou. Espera o sorrisão. Vem que eu estou te vendo, Paulo Alberto. Vem que eu estou te vendo, pequeno notável. Para ficar com a vitória. É dele. Paulo. Paulo. Ao. Perroto Português de Leiria. Numa vitória incrível. Belíssima vitória. De Paulo Alberto. Ficando com a vitória e começando super bem. Essa é a praia dele. Ali ao lado de Marcelinho Leodorico. Que passou pela quarta posição. Atrás vem Fábio Santos. Termina pela segunda posição. Moto de número 38. E Hugo Bazaulo, terceiro colocado com a moto de número 747. Passando e fechando. Fechando ali. Os três primeiros. Lembrar que primeira e segunda posição. Na Yamaha Monster Energy Geração. Finalizando. Você viu o Gabriel Gentil passando junto com eles. Parabéns a Yamaha Energy. Monster Energy Geração. Ficando aí com a primeira e a segunda posição. Esse. Esse é o dono da festa. O brabo tem. O nome é Paulo Alberto. O pequeno notável gigante dentro da pista. De Leiria. Portugal. Ele que se sentiu super bem. Ao longo do dia. Tanto no treino livre. Quanto na prova classificatória. E aí, Vans. Voltou pra mostrar. Que esse ano. Ele tá simplesmente. Surreal. É o líder do campeonato brasileiro de motocross. Veio pra mostrar. Que esse ano. O pequeno notável. Vai dar um trabalhão, hein Vans. Isso mesmo. Já chegou dando trabalho esse ano. Começou com tudo. Bom, Bolinho. A gente viu ali, né. Uma ultrapassagem impecável. E nós notamos também que vocês estavam saltando. Você e o Fabinho. Saltando aqui no fundo. Do tribo, né. E a galera tava fazendo em dois. Eu acho que isso fez diferença também no tempo. O que você achou? É verdade. Fez um pouco de diferença. A gente. Que esta pista é muito curta. Tá técnica. Mas ao longo do tempo tá fácil. Então, todo mundo faz igual. E por isso é muito difícil a gente conseguir fazer uma diferençazinha. Vim um pouco aflito pra conseguir chegar ao Fabinho por isso mesmo. Porque todo mundo tava fazendo muito igual. Mas conseguimos aproveitar um pouco mais. Conseguimos vencer. Tenho que agradecer a minha equipa. A Marra Moça da geração. A todo o público que tá aqui presente. A todo o público que tá aí assistindo em casa. Obrigado por terem assistido nesse supercross. Voltou o supercross no Brasil. Sem dúvida temos bons pilotos pra isso. E tem tudo pernas pra andar. Por isso, vamos com tudo aí pros próximos anos do supercross. Parabéns. Valeu. Parabéns ao Paulinho. Belíssima prova. Sem dúvida nenhuma. A vitória do Paulo Alberto. O Cali mandou aqui mais de 80 mensagens no meu Insta. Falando que o Christian me convidou. Que eu tenho que aceitar. Tá feito o convite. Aí o momento da larga. Largou muito bem o Gabi Andrigui. Acabou escapando ali. O Gabi acelerou demais. Perdeu a traseira da motocicleta. Foi pro chão. Que prova fez ele depois também de recuperação. Ficou um bom tempo. Voltou na última posição. Aí o momento em que o Bazaula. O Hugo Bazaula ultrapassava o Caio Lopes. Que perdeu ali. Uma parte do... Não deu pra perceber o que que se soltou ali da moto do Caio. Mas ele perdeu alguma parte pelo meio do caminho. Fabio Santos vinha pela primeira posição. E o Paulo Alberto começava a chegar, né? E a gente viu o momento em que o Fabinho ficou preso nesse momento com o Gabi Andrigui. E aí o Paulo Alberto encostou de vez. Você vê que o Fabinho ficou bravo ali. E o momento em que ele veio. Fez a ultrapassagem pra cima do Gabi Andrigui. Mas o Paulo Alberto já tava coladaço pra cima do Fabio Santos. E aí os dois vieram travando com ele. O Fabinho olhou. Já percebeu que o Paulinho tava próximo. A ultrapassagem. O Paulinho foi abusado. Ele botou por dentro. O Fabinho foi esperto. Claro que se fosse dividir a curva. Corria o risco dos dois irem pro chão. O momento que o Paulo passava pelo Marcelinho Lodori. Que fez belíssima prova de recuperação também. Chegando pela quarta posição. E aí essa imagem do torto espetacular do Paulo. Comemorando a sua vitória. O Paulinho. Que andou simplesmente demais. Barbarizou. Sem dúvida nenhuma. Aí o momento do pódio. Você tá vendo os pilotos. Primeiro ali na terceira posição. O português. Hugo Bazaula. Ficando com a terceira posição. Recebe nesse exato momento o seu troféu. Fábio Santos. Yamaha Monster Energy Geração. Na segunda posição. E no lugar mais alto do pódio. Também com a Yamaha Monster Energy Geração. O pequeno notável também de Portugal. Leiria. O Portugataon. Paulo Alberto. Pra ficar com a vitória. Começando super bem. Lembrar que essa é a primeira noite. De campeonato brasileiro. Esporte bem. De super cross. Hoje é a primeira noite. Amanhã. A partir das dezenove horas. Nós teremos já. Pra você ver que o Fábio Santos. Acabou ficando com o rolly shot. Tá recebendo ali. A placa de rolly shot. Leva aqui então. Só de rolly shot. O Fábio Santos. Parabéns ao Fabinho. E parabéns ao Paulo Alberto. Vitória maiúscula. E espetacular. Então lembrando que amanhã. A partir das dezenove horas. Tem de novo as provas oficiais. E a gente entra. Às dezoito e cinquenta. Trazendo todos os detalhes. O que rolou durante o dia. De disputas. De bastidores. Tudo isso pra você. Com entrevistas e muito mais. Pra gente caminhar já pro nosso encerramento. Ô Vans. Como é que tá o clima aí por baixo? O clima tá uma delícia. Olha. Pra mim tá sendo diferente né Cris. É tudo mais rápido. Provas de dez minutos. Doze minutos. E eu queria mandar um super abraço. Porque eu sei que tem muita gente assistindo. Inclusive. O Kali também tava trocando ideia com a gente. Esses. Essa galera aí que já tem experiência. Ajuda muito a gente nas dicas. Então Kali. Valeu. Obrigada demais. Amanhã tem mais. Eu tô aprendendo muito. E eu espero que vocês. Estejam gostando né galera. Tá aí. A Vans encerrando o seu trabalho. E a gente vai ficando por aqui também. Agradecendo o carinho da sua audiência. Sintam-se abraçados. Não deu pra mandar abraço pra todo mundo. A gente passa a noite agora respondendo. Amanhã. Dezoito e cinquenta. Você tem encontro marcado de novo. Com a gente aqui. Com a emoção do Campeonato Brasileiro. Esporte Bay. De Supercross. Grande abraço pra você. Parabéns aos campeões dessa noite. Amanhã tem muito mais emoção. E a gente se liga aqui. De novo. No Esporte Bay TV. Porque aqui a emoção chega primeiro. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.